Boa tarde a todos. Vamos iniciar aqui o webinário do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz Antônio Ivo de Carvalho, cujo tema é Atenção à Saúde, Inovação Tecnológica e Câncer, Impactos e Desafios da Era Covid-19. Meu nome é Walter Zoss, eu faço parte da equipe de pesquisa do Centro e fazendo as honras da casa, dou as boas-vindas a todos, incluindo nossos convidados. Antes de a gente iniciar com a mesa de abertura do evento, ia pontuar que o título desse nosso webinário está relacionado com um dos temas centrais do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, que é a investigação do futuro do sistema de saúde de modo a orientar a construção de políticas de saúde justas e sustentáveis com base em pesquisas específicas, como a do câncer. Na nossa mesa de abertura, a gente conta com a presença da presidente da Fiocruz, Nízia Trindade Lima, do coordenador do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, Carlos Gadelha, e do ex-ministro da Saúde e um dos coordenadores da pesquisa que a gente está apresentando aqui hoje, uma das quatro que foram realizadas, futuro das tecnologias para diagnóstico e tratamento de câncer, José Gomes Temporão. Então, para a gente não perder mais tempo, eu queria passar a palavra à doutora Nízia para as boas-vindas. Boa tarde, Walter, boa tarde, Temporão, Carlos Gadelha, e também aos palestrantes e comentadores, agradecendo aqui por esta organização, por esta oportunidade, a Santini, a Nena Bela, a Carlos Gil, o Jorge Gatti e o Marco Bonumino. É uma grande satisfação estar aqui num dia marcado por grande simologia. A primeira delas, eu queria fazer referência, este é o primeiro evento após nós termos nomeado o nosso Centro de Estudos Estratégicos como Centro de Estudos Estratégicos Antônio Líder de Carvalho. Então, eu quero aqui registrar a importância que eu queria iniciar, que foi liderado pelo nosso Conselho Deliberativo, em sua última reunião, a partir da proposta encaminhada pelo nosso querido Carlos Gadelha. E é muito bom, então, que este primeiro evento justamente esteja trazendo o resultado de uma pesquisa que o livro estimulou, através de nomes de referência, que aqui vou citar, os nomes de Santini, de Temporão, de todos os que estão nessa mesa com o seguimento desse projeto. Em nome de vocês, também quero cumprimentar a toda a comunidade que se envolve em pesquisas nesse importante campo, pensando o futuro das tecnologias, novas terapêuticas com câncer, mas, sobretudo, pensando a política pública necessária para que essas tecnologias cheguem à população. Sabemos que esse é um grave problema hoje de saúde pública. O outro símbolo importante dessa data é que hoje é dia 20 de agosto, data em que comemoraríamos, mas também posso dizer comemoramos pela importância da sua presença entre nós, o aniversário de 80 anos de nosso querido Sérgio Aronca, bem amigos de tantos de vocês presentes aqui nessa sessão. e hoje, várias homenagens dos séries da Escola Nacional de Saúde Pública estão sendo realizadas, de outros institutos da Pio Cruz, como o Instituto de Informação e Comunicação, Científico e Saúde, e a entrevista Rádios fez, em 2002, uma entrevista que a escola INSC recubicou hoje em sua página, e achei muito inspirador trazer essa reflexão de Aronca para nós. Perguntado sobre a política industrial para a saúde, e ele falava da importância da ciência e da saúde na área, ele então dizia, a saúde é uma área privilegiada. Hoje, somos um dos maiores compradores de medicamentos do mundo. O Estado pode utilizar o poder de compra para fazer transferência de tecnologia, como fizemos com a vacina Sérgio na Filipe. E eu acrescentaria isso também, fez parte de intervenções, de Aronca, mas depois foi avançado e atualizado na nossa agenda política, a partir do complexo, do conceito da prática do complexo econômico e industrial da saúde, também de uma política de inovação de base na mente nacional. Então, creio que sobre a inspiração dessas duas pessoas tão importantes na história da Fio Cruz, eu quero saudar a todos, e falar brevemente da importância que tem para as políticas institucionais e para a política do SUS, esse projeto do nosso Centro de Estudos Estratégicos. Uma das linhas centrais, e tem conversado bastante com o Garro de Gadeira, da nossa gestão, tem sido e será mais fortemente, e o Centro de Estudos tem um papel fundamental nisso, a discussão sobre o futuro da ciência. e sempre pensando nesses dois pilares, as tecnologias adequadas e o desenvolvimento científico, certamente, e o outro pilar, que é o do acesso de forma econômica, pautado pelo princípio da equidade e saúde, que devem orientar o nosso sistema de saúde. Recentemente, eu acho que tanto Santini como o Temporão, os dois que foram dirigentes do Inca, e trabalham também academicamente essas questões, contribuíram para que nós pensássemos e continuemos a pensar numa perspectiva sócio-histórica essa questão que vocês trazem hoje como uma questão de política e de saúde pública. Eu creio que eu queria demarcar isso. Recentemente, eu tive a oportunidade, a convite de Jeff Sachs, de publicar um pequeno artigo, mas que teve uma repercussão interessante em termos de diálogos que se seguiram esse artigo sobre doenças não transmissíveis, desafios para a cooperação global, pensada nessa questão em termos de pandemia. E o que nós discutimos, eu e Carlos Gadeira, nesse ponto, é a importância de dar visibilidade à questão do câncer, na sua dimensão de grave problema de saúde pública, de pensarmos o quão falaciosa é a separação entre doenças, a própria discussão associada à transmissão epidemiológica, de doenças de países desenvolvidos, doenças de países pobres, e dos grandes desafios colocados, na linha do que a Luca já disse nessa entrevista, do fortalecimento do Estado, e eu acrescentaria, e também da sociedade, através do acompanhamento, de gestões mais participativas, e do fortalecimento da gestão participativa no sistema único de saúde, para que os desenvolvimentos tecnológicos possam, de fato, chegar a todos na sociedade. Então, esse eu acho que é um dos desafios centrais quando pensamos o tema que o projeto nos traz hoje, mas é de vocês que eu acho que eu e todos que aqui estamos querendo ouvir, reafirmando o nosso compromisso da Fiocruz com essa agenda, sempre uma agenda em colaboração com outras instituições, e para a qual o Centro de Estudos Estratégicos está dimensionado como uma das suas linhas centrais. Então, eu quero agradecer, Carlos, a você, e a todos do nosso Centro de Estudos Estratégicos, Antônio Luiz Carvalho, em nome dessas duas grandes figuras, Antônio Luiz e Sérgio Arouca, saudar a todo o compromisso histórico com o SUS, que a minha geração também abraçou, e que esperamos que a nova geração abrace, juntando, somando, e eu acho que esse também é o esforço do Centro de Estudos Estratégicos, a toda a discussão da política de ciência, tecnologia e inovação, com as políticas públicas estruturantes da atenção, do cuidado e da vigilância no nosso sistema de saúde. Muito obrigada. Um abraço grande a todos vocês, que não vejo a maioria há muito tempo, e é muito bom vê-los ainda aqui dentro de nós. Obrigado, doutora Anísia. Agora as palavras do doutor Carlos Gadeira, coordenador do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, que agora carrega o nome de seu antecessor, Antônio Ivo de Carvalho. Doutor Gadeira. Eu queria muito agradecer, obrigado aí, Walter, pela organização, e toda a equipe que participou da organização, e eu acho que é ultra emblemático, o primeiro evento do Centro com o nome Antônio Ivo de Carvalho, com mudança de nome, foi um momento emocionante para todos nós, no Conselho Deliberativo da Fiocruz, sigo todo o ritual e toda empolgação também além do rito. E esse é o primeiro evento já com essa nova designação, que também acho que aponta para um novo futuro do próprio Cé. Estar aqui com a presidente Nisa Trindade Lima, que acho que não tem palavras para agradecer e para reconhecer o seu papel nesse contexto tão difícil na Fiocruz para o país. O Temporão, que me deu a regra e o compasso para entender o que eu entendo de saúde pública e de SUS. Santini. E também queria, que sempre fez essa discussão com vários olhares sobre a questão oncológica, me ensinando muito também. E queria saudar a Nina Melo, que estou conhecendo agora. Carlos Gil, meu primeiro artigo, antes desse de Conisa, sobre na área de câncer, foi o convite do Carlos Gil. Não sei se foi uma loucura ou se foi algo. Mas, enfim, deu uma interação muito grande. E o Carlos Gil, que eu queria apontar, foi um dos grandes visionários da inserção da política para câncer com um olhar no acesso e na ciência, tecnologia e inovação. Tenho também um profundo carinho e proximidade com o Carlos Gil. Quero saudar também o Jorge Alberto. Acho que essa... Inclusive aqui o ISC, no momento da perda do Sebastião Moreiro, que nos deixou tão abalados, ele também foi um percursor para a introdução do campo da ciência, tecnologia e inovação na saúde coletiva. E o Martim Bonamino, que eu acho que mostra um pouco também a cara desse novo CE, porque ele está na rede Fiocâncer. A gente está discutindo política nacional, tendência global, mas sempre pensando o Fiocruz do futuro. Fiocruz do futuro. Fiocruz do futuro. Então, ele está aqui com a gente. A presidente... Eu só ia entrar agora numa rápida apresentação de um slide do CE, mas a presidente falando do Sérgio Arouca e do Antônio Gil, fez-me dar o roteiro só um minutinho. Eu queria dizer, o Sérgio Arouca... Eu não li ainda essa matéria, essa entrevista do Rades, mas no ano da reforma sanitária, 1986, só para a gente ver a potência do Sérgio Arouca. No ano que ele estava discutindo a Conferência Nacional de Saúde, organização do SUS, mudança na Constituição, ele cria na Fiocruz uma área de política e gestão de ciência, tecnologia e inovação. Em 1986 para 1987, essa área se institucionaliza. Então, lá, e agora vendo essa entrevista, eu fiquei lá, já vou atrás dela, realmente numa percepção de que nós não podíamos segmentar e fragmentar a saúde coletiva, o pensamento em saúde pública, do pensamento biomédico e da ciência, da tecnologia e inovação. Na verdade, o Arouca estava propondo uma superação dialética, onde esses campos interagem em cima de problemas. E o Ivo, porque eu tinha um profundo carinho, ele, uma semana antes do falecimento, que abalou tanto a tantos nós, eu tinha organizado um evento sobre a Revolução 4.0 na saúde. E achei que, enfim, o pessoal da saúde coletiva não ia ver tanto aquele evento, que é a primeira pessoa que me liga falando sobre esse evento, o Antônio Ivo, dizendo, olha, a gente tem que fazer essa agenda, a gente tem que repensar a saúde coletiva. Então, acho que os nomes aqui e o simbolismo têm um profundo significado mesmo, que é como é que esses mundos têm que ser pensados de modo integrado para atender os problemas da sociedade. Aliás, como a pandemia da Covid mostra de modo tão importante, e o único destaque que eu dou, porque a Nisa já falou sobre o artigo, a gente começa provocando, dizendo o seguinte, da mesma forma que havia uma visão muito binária, decorrente de uma visão de disposição epidemiológica, de que a gente devia se concentrar nas doenças crônicas, enfim, uma visão que a gente sempre nunca aceitou, dizendo, olha, não podemos deixar de investir, esse corte é um corte empobrecedor. Hoje, a gente fazer uma discussão do câncer, das doenças crônicas, no contexto da Covid, mostra... A gente está sempre contra a tendência para manter a nossa visão sistêmica e, ao mesmo tempo, que trata a saúde a partir de um olhar que tem que ser integrado. Não é à toa que, quando a gente olha para a Covid, a gente tem que olhar simultaneamente para os problemas do câncer, das doenças crônicas, cardíaca, para a diabetes. Então, se a gente tem uma sindemia, a gente também tem que não perder a dimensão sistêmica. Então, acho que tem um significado provocador e, ao mesmo tempo, estimulante a gente fazer aqui essa discussão. Eu vou apresentar apenas um slide, porque eu queria falar um pouco, como primeiro evento do CEE, mostrar o que eu chamo do nosso diamante, que reflete um pouco o que a gente já vinha discutindo com o próprio Ivo e que foi objeto, inclusive, de discussão na presidência, com a presidente, que dá um pouquinho a cara do CEE e como esse projeto tem a cara do CEE, que trouxe ele até aqui, e do CEE, que vai continuar avançando em sua agenda, em sua perspectiva. O primeiro slide que eu tenho muita honra de mostrar já é o CEE, com seu novo nome, Centro de Estudos Estratégicos Antônio Mito. Esse aqui é o único slide que eu trouxe. Qual é a perspectiva que a gente está trabalhando? Primeiro, a gente parte de determinados valores de uma macrovisão que articula desenvolvimento, saúde, ciência e democracia. Eu acho que é absolutamente central, neste momento, a gente nortear a ação do Centro como parte de uma instituição estratégica de Estado, ou seja, o Centro, eu vou dizer, é o think tank estratégico de Estado, que está dentro da Fiocruz, e é uma honra estar podendo, neste momento, colaborar. Então, a gente parte da visão integrada entre desenvolvimento, saúde, ciência e democracia. E essa visão se abre em quatro eixos, e, mais uma vez, não são eixos estanques. É o eixo que aponta para o futuro da saúde e do SUS, do trabalho, do bem-estar com sustentabilidade. O segundo eixo que aborda todo mundo da transformação produtiva, da inovação e do complexo econômico-industrial na sua fase 4.0. A gente assiste uma verdadeira batalha geopolítica em torno da tecnologia, da inovação, dos interesses empresariais, e a gente sempre colocando aqui como é que a gente faz articulações virtuosas, mas que não excluam o país e não excluam a população do acesso à saúde. O terceiro eixo que dialoga com a geopolítica da ciência, tecnologia e inovação e as estratégias nacionais. Hoje, o que a gente assiste, só para dar aqui um exemplo, 90% das patentes em saúde são apenas em 10 países. Está ocorrendo uma simetria no conhecimento, onde alguns países viram fornecedores de dados e outros transformam dados em informação, conhecimento e riqueza, e a gente não pode aceitar essa nova divisão internacional do trabalho. E esse terceiro eixo emerge com muita força. E o quarto eixo é o próprio futuro da ciência e das novas formas de geração do conhecimento. É quase, hoje eu estive no Senado e pude dar um pouco esse recado, de que o valor da ciência que está por trás de todas as ações que a gente tem desenvolvido no campo social e no campo econômico, que a gente tem que problematizar. A própria ciência para que ela cumpra o seu papel social. Essa visão que abre em quatro eixos aponta, então, para os desafios nacionais. Ou seja, a Fiocruz é uma instituição de Estado que tem que dialogar sempre e apontar para as estratégias nacionais, mas também para a Fiocruz do futuro. E aí, fechando aqui, olhem bem o título desse seminário. Que eu já agradeço a liderança do Temporão, do Santinho e tantos anos. O título, Atenção à Saúde, Inovação Tecnológica... E eu estou aqui tentando achar minha ponteira, deixa eu ver se eu acho, porque eu queria até apontar, ver se eu consigo aqui. Não vou conseguir agora. Ah, apareceu. Apareceu. O título do seminário, ele fala Atenção à Saúde, Inovação Tecnológica e Câncer. Impactos e Desafios na Era Covid-19. Esse seminário, há um só tempo, ele dialoga com os quatro eixos. Ele dialoga com o futuro da saúde, com a transformação produtiva, tendo a inovação no seu próprio título, com a geopolítica da ciência, tecnologia e inovação, na medida em que das áreas mais assimétricas da geração de conhecimento, e que é um risco a gente ter problemas de acesso pelas assimetrias no conhecimento e na inovação, é a área do câncer e uma área líder em termos do futuro da ciência e das novas formas de geração de conhecimento. Por exemplo, a gente não pode mais ter uma política de atenção à câncer que não tenha, ao mesmo tempo, diagnóstico, prognóstico, promoção. Aprendi com o Santino, inclusive. A principal... Uma das principais políticas de câncer não foram os remédios, que foi a política contra o tabaco. Ou seja, a gente pensar um pouco nessa dimensão. Então, o tema que está aqui, atenção à saúde, inovação, câncer e o impacto para enfrentar os desafios da Covid-19, dialogo com os quatro eixos do CEA, e a partir do debate que a gente está aqui, nós somos ousados, a ideia, a perspectiva é que emerge uma agenda que aponte para desafios nacionais e para os desafios da Fiocruz do futuro. Na verdade, há um vínculo orgânico que a gente vai reforçar no CEA entre a discussão acadêmica, diversa, que contemple o campo biomédico da saúde coletiva em torno de desafios e de problemas, aponte ao mesmo tempo para estratégias políticas e institucionais transformadoras. Eu vou aqui interromper o compartilhamento e dizer um pouco... Eu fiz questão de fazer, Temporão e Nízia, essa apresentação, porque eu acho que mostra um pouco a soldagem. Não é apenas um semelhante, não é apenas uma iniciativa importante, que tem um mérito intrínseco imenso, mas eu acho que ela é emblemática do que a gente herdou e, para a gente honrar, a herança que a gente recebeu, ele também é emblemático do que a gente deve se transformar. Então, eu queria muito saudar a todos, agradecer mais uma vez à presidente esta maravilhosa oportunidade e saudar todos os colegas que estão aqui. Eu sou bem obediente, não passo direto aqui para o Temporão, porque tem todo o ritual, mas eu não vou agradecer da minha alegria do primeiro evento do CE para estar sendo com o meu quase irmão Temporão. Muito obrigado. Obrigado, doutor Gadelha. Depois dessa ilustradora introdução ao cenário, ao novo cenário do futuro do CE, a gente tem aqui, para encerrar essa mesa de abertura, e já contextualizando o tema de hoje, o futuro das tecnologias para diagnóstico e tratamento do câncer, o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, que também é coordenador dessa pesquisa. Boa tarde, doutor do Temporão. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar a doutora Nízia Trindade, presidente da Fiocruz, Carlos Gadelha, coordenador do Centro de Estudos Estratégicos, Antônio Ivo Silveira, e a todos que nos assistem, aos que vão apresentar os temas, aos debatedores, muito obrigado pela disponibilidade. Vocês estão dando uma grande contribuição ao nosso trabalho, e, com certeza, dentro desse contexto do que o Carlos Gadelha colocou, uma contribuição importante em pensar o futuro da atenção ao câncer no Brasil, nessa perspectiva. Quando o Antônio Ivo me convidou a mim e ao Luiz Santini para nos incorporarmos à equipe do Centro de Estudos Estratégicos numa linha de pensar o futuro da saúde brasileira dentro das atribuições e competências do Centro de Estudos Estratégicos, imediatamente nós pensamos em colocar a questão do câncer como um problema de saúde pública absolutamente central, como objeto de análise privilegiado pela sua importância epidemiológica, política, médica, sanitária e científica. E, para nós iniciarmos a abordagem do tema, nos aproximarmos dessa questão tão importante e relevante, colocamos a questão do acesso como uma das categorias ou a categoria central para o início dos nossos trabalhos. Nós partimos de uma série de pesquisas que o Centro já havia desenvolvido em relação ao futuro das tecnologias para o diagnóstico e tratamento do câncer, que foi o nosso primeiro objeto de investigação, e, a partir de um trabalho muito interessante, muito intenso, com as dez sociedades de especialistas médicos que atuam na área da oncologia, desenvolvemos essa primeira pesquisa e, depois, em parceria com o Movimento Todos Juntos contra o Câncer, o Observatório do Câncer, fizemos uma outra pesquisa, não apenas com profissionais da área, mas também com gestores, organizações que representam os interesses dos pacientes, profissionais e técnicos da área privada e pública. isso nos abriu um imenso leque, um imenso cenário rico de informações e de perspectivas e possibilidades para explorar e avançar no tema. Quando a gente pensa a questão do acesso, eu vejo pelo menos cinco dimensões muito importantes. Eu acho que tem uma dimensão científica, ela está muito presente aqui, da ciência, do desenvolvimento, da inovação, também da produção, a grande dependência brasileira de tecnologias, não apenas na área do câncer, mas de tecnologia. Estamos vivendo isso com a COVID, esse avanço incrível, importantíssimo, do Butantan e Fiocruz, em relação à questão da produção e do avanço do desenvolvimento de novas vacinas, mas a questão científica em relação ao câncer é um aspecto central. A segunda é econômica, o impacto da incorporação tecnológica, os custos para o orçamento público, tudo o que envolve a dimensão dos recursos financeiros disponíveis e necessários. A dimensão regulatória é fundamental. Como é que se dá o processo de incorporação de novas tecnologias que são colocadas no mercado ou que obtêm registro das agências reguladoras? A questão de patentes, o Congresso Nacional acaba de aprovar uma nova lei que flexibiliza a questão das patentes no Brasil em situações de crise sanitária e de alto interesse nacional. Isso tem tudo a ver com o que nós vamos discutir hoje aqui. A quarta dimensão é estrutural do sistema de saúde. Como é que o sistema de saúde se organiza? Como é que a rede se estrutura? Como é que se dá a oferta de serviços diagnósticos e terapêuticos? Como é que estão as diferenças entre regiões e classes sociais? Como é que está a formação de pessoal especializado? Tanto a formação como a educação permanente, o acesso à informação. E uma última dimensão que eu chamaria de cultural. Ou seja, todo o processo de educação, de informação da população sobre a questão do câncer para os pacientes, mas também a influência da indústria sobre os profissionais médicos e outros profissionais são temas que, de uma certa forma, se interpenetram. E as pesquisas desenvolvidas pelo Centro de Estudos Estratégicos se aproximam dessas dimensões, analisam algumas dessas dimensões, e hoje nós vamos ter aqui uma reflexão que parte dos resultados de algumas dessas investigações e, a partir da, digamos assim, luxuosa contribuição dos nossos convidados para debaterem o tema, que nós possamos sair daqui com novas dimensões a serem estudadas, pesquisadas, desenvolvidas. Então, é com muita alegria, num dia tão especial, a Arouca faria 80 anos hoje, e num dia muito especial, o primeiro evento do Centro de Estudos Estratégicos Antônio e Ivo de Carvalho, de estar junto com Nísia e com Carlos Gadelha abrindo esse seminário. Então, muito obrigado a todos pelo esforço de estarmos hoje aqui, foi um grande esforço, um agradecimento especial ao Observatório do Câncer, ao TJCC, a Nina, trabalho maravilhoso, vocês vão ver o resultado fantástico do que ela vai trazer aqui também. A Santini vai apresentar a pesquisa que nós desenvolvemos aqui com os médicos, a partir de uma série de reflexões dos resultados dessa pesquisa. Tenho certeza que vai ser uma tarde muito rica. Boa reunião para todos nós. Depois desse belo cenário antecipado aqui pelo doutor Temporão, com essas cinco dimensões, vamos logo à primeira apresentação do nosso evento, com o doutor Santini, doutor Luiz Santini, que é médico, todos já conhecem, mas eu vou ler aqui a ficha, médico, ex-diretor do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, atualmente pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos, e um dos coordenadores da pesquisa que a gente está apresentando aqui hoje. Ele foi subsecretário de Estado da Saúde do Rio de Janeiro, integrante do Conselho e de Diretores da Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer, da OMS, e da União Internacional contra o Câncer. Ele também foi coordenador da Rede de Institutos Nacionais de Câncer da ONASUL, a RINC. Doutor Santini. Boa tarde a todos. Obrigado, Walter. Obrigado, doutora Nízia, Trindade. Obrigado, Carlos Gadelha, Temporão, pela oportunidade que nós estamos tendo de poder participar nessa tarde desse evento que, como foi destacado pela presidente, pelo Gadelha e pelo Temporão, é extremamente honroso, na verdade, poder participar desse dia que comemora essas pessoas tão queridas, quer dizer, com as quais eu tive o prazer de conviver durante tantos anos e, sobretudo, conviver fraternalmente, além do convívio na discussão da política, na construção de alguns passos desse nosso sistema único de saúde, mas essa sempre foi uma convivência, além de interação de conhecimentos, pensamentos e expectativas, também uma convivência extremamente fraterna que eu pude ter com esses dois personagens que nós estamos homenageando aqui nesse evento. Então, é muito gratificante para mim estar aqui nesse momento. Eu queria também agradecer a toda a equipe que é uma pequena equipe, mas extremamente operosa e participativa e dedicada e séria na aceitação desse desafio de trazer alguma contribuição ao desafio que, como disse o Temporão, o Antônio Ivo colocou para nós, que foi discutir aspectos ligados a desafios da inovação em saúde, dos novos desafios colocados para a saúde pública no mundo que vivemos, mas, sobretudo, garantindo as conquistas e garantindo a equidade dentro do Sistema Único de Saúde do Brasil, que é um desafio extremamente grande. E aí, para construir esse evento de hoje, nós entendemos que era necessário, além da apresentação do resultado, de uma pesquisa que eu diria a todos que é uma pesquisa muito inicial. Na verdade, é quase que um levantamento de opiniões a partir de uma pesquisa anterior, que eu vou também me referir a ela, mas de como que os profissionais de saúde no Brasil, sobretudo os médicos, sobretudo os médicos vinculados às organizações de saúde, estão vendo esse desafio que é a inovação no tratamento do controle do câncer no Brasil. para contribuir ainda mais com essa discussão, nós tivemos, eu tenho o prazer de ter aqui como convidados para a discussão, pessoas que, certamente, a partir do enfoque de cada um, irão contribuir muito para essas linhas de futuros discussões, como já mencionou o Gadeira e também o Temporão. Carlos Gil, o professor Iriarte e o Martim Bonamino vão, certamente, a partir de suas visões especiais, trazer contribuições para essa nossa discussão. Assim que eu poderia pedir, então, que começássemos a apresentação, pode passar o primeiro? Então, o título, já viram, quer dizer, e a primeira, essa frase do acesso é a principal questão, o principal tema para o controle do câncer. Eu queria lembrar aqui, junto com o doutor Carlos Gil, de uma reunião que nós participamos num belo edifício do Centro de Câncer do Reino Unido, um encontro coordenado pelo Harold Varmus, que é um prêmio Nobel de Medicina de 1989, que foi diretor do Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos e foi também diretor dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos recentemente, e que ele nos convidou, a Inca, e o Antônio eu tive a possibilidade e a oportunidade e a felicidade de poder participar junto com o Carlos Gil e outros países, representando outros países, a França, Canadá, Estados Unidos, o Reino Unido, e reunimos, então, um conjunto de profissionais e a discussão era sobre a questão das novas tecnologias. E o Harold Varmus, como nós sabemos, ele foi, talvez, o homem mais, o cientista mais importante na definição do que seria a nova, os novos rumos do controle do câncer, os novos rumos da oncologia, a partir das suas pesquisas de oncogênese e também das interações dos mecanismos genéticos de produção do câncer com questões ambientais, como a questão da luz solar, da questão do tabagismo, enfim, toda uma nova perspectiva da oncologia e do controle do câncer, mas, sobretudo, colocado por ele o que, num primeiro momento, nos surpreendeu até, ele colocar de imediato como questão central o problema do acesso, como a questão mais importante. E aí, o acesso não somente àquelas inovações, mas, seguinte, por favor, mas também o acesso à informação de qualidade, o acesso à prevenção, ao diagnóstico, ao tratamento oportuno, o acesso ao cuidado adequado e o acesso ao conhecimento científico atualizado. Quer dizer, esse foi, digamos, o mote daquela reunião e que, a partir daquele momento, já ao longo do tempo, nós vínhamos construindo no próprio INCRA, no nosso trabalho, e também no trabalho da interação do INCRA com os demais agentes do controle de trânsito no país, construindo uma política de controle de trânsito no país com base nesses elementos. E aí, trouxemos esse conjunto de perspectivas para esse projeto quando convidados pelo professor Antônio Ivo. Seguinte, por favor. Então, claro, tudo isso porque, como já foi mencionado, o câncer hoje é uma doença importantíssima, a segunda causa de morte no mundo. No Brasil, mais de 600 municípios já é a primeira causa de morte. Nós teremos um aumento estimado de 81% de novos casos de câncer dentro dos próximos 20 anos. O Brasil tem 625 mil casos novos de câncer por ano, segundo o Instituto Nacional de Câncer, e mais de 200 mil mortes. A expansão do conhecimento científico e novas tecnologias gera uma expectativa de transformação no panorama de atenção oncológica com impacto enorme do ponto de vista social, econômico, financeiro. e do ponto de vista dos desafios da própria ciência, quer dizer, a absorção pelo sistema de saúde, especialmente aquele de caráter universal, tem nas dimensões que o Temporal mencionou um impacto extraordinário e um desafio muito grande para que cada uma delas seja enfrentada. É o seguinte, por favor. Então, dentro disso, essa linha de pesquisa aberta dentro do CE com a participação e o convite do Antônio Ivo. Seguinte, por favor. E aqui, só uma linha do tempo, rapidamente, para contextualizar essa pesquisa. Na verdade, são a partir de outubro, novembro de 2017, quatro pesquisas foram sendo desenvolvidas, a que nós vamos mencionar aqui agora, é esse que está escrito na linha do tempo em azul, que é o futuro das tecnologias de diagnóstico e tratamento de câncer 2019 e 2049, que se insere num conjunto de quatro pesquisas que foram sendo desenvolvidas no CEA. E a primeira delas, em 2017, 2047, que está aqui em verde, foi uma, ela foi a inspiração das demais, porque foi uma web survey feita com 81 mil pesquisadores internacionais que identificaram as nove tecnologias emergentes, quer dizer, a partir de todas essas publicações, quais as nove tecnologias que chamavam a atenção do ponto de vista do futuro da atenção ao câncer no mundo. E aí, a partir desta identificação, desse trabalho produzido sobre a coordenação de profissionais ligados ao centro, o doutor Bernardo Cabral, que foi o coordenador, que é o economista, a partir dos achados do Bernardo Cabral, nós resolvemos aplicar uma, a mesma, as mesmas perguntas, digamos assim, ao conjunto dos profissionais de saúde a partir de uma cooperação com as sociedades científicas envolvidas no tratamento, controle e pesquisa de câncer no Brasil. Ocorre que, ao longo desse processo, exatamente em março de 2020, a pandemia de COVID chega ao mundo, quer dizer, desarticulando e desestruturando uma série de expectativas até que se tinha em relação ao desenvolvimento de estudos, pesquisas de inovações e, com isso, trouxe a necessidade de também identificar o impacto desse componente de desorganização dentro do sistema de saúde, mas também de desafios do ponto de vista técnico-científico que esse acontecimento trazia para os sistemas de saúde de uma maneira geral. Seguinte, por favor. Então, essa foi a equipe e, mais uma vez, agradeço a participação de todos, Andréia, Antônio Tadeu, Eliane, Fernando Manuel e o Walter, que está aqui, vocês já viram, e as entidades parceiras no desenvolvimento desse trabalho que foram as entidades que representam os especialistas em oncologia no nosso país. Seguinte, por favor. pode passar para a próxima. Então, a primeira pesquisa foi, como eu disse, de abrangência mundial. Ela atingiu 81 mil pesquisadores que publicam em revistas internacionais e, dali, se extraíram, a partir dessa opinião e dessa participação desses pesquisadores, nove tecnologias emergentes consideradas que teriam impacto com relação ao tratamento de câncer nos próximos 30 anos. Então, essa foi a pesquisa que trouxe, digamos assim, o desafio para que a gente pudesse submeter as entidades nacionais. E essas tecnologias eram a edição genômica, a terapia celular, as vacinas terapêuticas, a utilização dos vírus oncolíticos, as terapias com anticorpos, as terapias de RNA e o tumor delivery, que seriam as terapias com nanotecnologia que pudessem levar o tratamento diretamente às células afetadas. E como diagnósticas promissoras, tecnologias promissoras, seria biópsia líquida e imagem molecular. Então, essas foram as nove tecnologias identificadas. Por base nisso, nós nos reunimos com as sociedades científicas brasileiras e propusemos fazer, submeter aos profissionais brasileiros envolvidos nessas instituições uma nova pesquisa, quer dizer, de abrangência nacional com esses profissionais da área oncológica, tanto do Sistema Único de Saúde quanto da Saúde Suplementar e também que eles nos dessem a sua visão sobre a incorporação dessas tecnologias diagnósticas e para tratamento de câncer também para os próximos 30 anos. Seguinte, por favor. Então, a metodologia que é baseada no estudo de futuro, no estudo Forsyth, ela foi desenvolvida a partir de construir uma equipe do Centro de Estudos Estratégicos com as sociedades oncológicas parceiras, desenvolvemos um instrumento de pesquisa para uma aplicação via web server e fizemos um pré-teste validando esse instrumento com as entidades e, claro, utilizando referências da literatura para fortalecer o instrumento de pesquisa. Seguinte, por favor. Seguinte. Então, o questionário aplicado se dividia em três blocos de perguntas. O primeiro foi a identificação do perfil dos respondentes com o grau de conhecimento sobre tratamento de câncer. O segundo bloco era a percepção desses respondentes sobre a atual situação e evolução do acesso ao diagnóstico de tratamento de câncer, tanto no Sistema Único de Saúde quanto na Saúde Suplementar. E o terceiro, a percepção sobre o futuro dessas tecnologias apresentadas para o diagnóstico de tratamento de câncer e o seu impacto no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar. Seguinte. Então, resumidamente, eu vou apresentar alguns das consolidações de algumas das perguntas de cada uma desses blocos apenas para caracterizar os principais achados. Na verdade, então, em relação ao perfil dos médicos, 51% tinham mais de 15 anos de prática na área oncológica, portanto, havia uma... eram pessoas que tinham bastante integração, bastante vivência, enfim, com a área de oncologia e de controle de câncer no país, mas, sobretudo, pessoas que estavam vivendo um momento de grande evolução, de grande transformação na área de câncer. Então, esse perfil tem grande importância nos resultados que foram encontrados e na avaliação desses profissionais. Um grupo, surpreendentemente, para nós, para mim, pelo menos, 32% dessas pessoas que participaram têm algum grau de envolvimento para pesquisa em oncologia e 44% com ensino. Isso nos mostra uma população muito diferenciada em relação até mesmo aos profissionais médicos envolvidos em outras áreas de conhecimento. Eu acredito que nem nas diferentes áreas nem tantas pessoas estão tão fortemente envolvidas com as questões da pesquisa e do ensino, o que é uma coisa muito favorável para a nossa discussão. 58% das pessoas têm um alto nível de acompanhamento sobre as inovações tecnológicas e 41% trabalham tanto no SUS quanto no setor privado. Esse dado também é muito significativo para as informações que nós vamos ver adiante. Segui, por favor. Então, quanto à atual situação de acesso ao diagnóstico e tratamento de financia no SUS e na saúde suplementar, eu acho que nós não tivemos surpresa, mas o dado é preocupante. Apenas 40% das pessoas desses profissionais consideram que a situação do acesso é boa no setor privado, inclusive, e só 5% consideram que a situação do acesso hoje é boa no SUS, embora um pouco maior, 8,5% dos médicos que trabalham exclusivamente no SUS classificaram esse acesso no SUS como bom. Mas é uma diferença, eu diria, muito pequena. De um modo geral, é preocupante que que um grande percentual desses profissionais considerem o acesso no SUS ruim e mesmo na saúde suplementar também ruim ou inadequado. esse dado é muito importante para pensar sobre o futuro e pensar sobre o significado, inclusive, do que eles representam efetivamente para implementar melhorias, mudanças no próprio sistema de organização e gestão, na navegabilidade dos pacientes, enfim, no acesso qualificado e que hoje se demonstra que se nós formos ver os dados de acesso oportuno, nós vamos ver que mais de 60% dos pacientes têm acesso tardio ao tratamento mais comum, mais frequente, mais necessário que acesso à cirurgia, à rádio e à quimioterapia no país. Seguinte, por favor. As principais dificuldades de acesso selecionadas entre as 13 dificuldades que foram apresentadas aos respondentes no SUS foi a baixa capacidade de detecção precoce e suspeição diagnóstica na atenção básica, isso é um dado fundamental, significa que há necessidade de uma mudança muito profunda, inclusive na formação e na capacitação dos recursos humanos, não somente na questão da organização, mas também nela, na oferta insuficiente de serviço diagnóstico em todo o sistema e na escassez de recursos. Esse é um dado, dentre outras causas, essas que foram as que mais tiveram percentualmente importância nas respostas. E do ponto de vista do setor privado, também, a baixa cobertura dos planos de saúde, quer dizer, a segmentação com que são ofertados os serviços através dos planos de saúde, dificulta o acesso dos pacientes, a baixa capacidade de detecção precoce, também é muito clara no sistema de saúde suplementar, e aí na adequação de fluxo do paciente de referência e atendimento, ou seja, uma pulverização de atendimento, uma segmentação, o que é bastante coincidente com as observações empíricas que se faz e que está confirmada pela participação daqueles que estão diretamente envolvidos na prestação de assistência. Seguinte, por favor. Em relação à evolução do acesso, ou seja, à expectativa com relação ao futuro, há mais otimismo em relação ao setor de saúde suplementar do que com relação ao SUS. E, ao contrário, em relação ao pessimismo, é muito maior, claro, na questão do SUS, em relação ao atendimento no SUS, do que na saúde suplementar para os próximos anos. esse dado que também quase que não surpreende de alguma maneira, mas é importante para que se conheça a realidade da atenção ao câncer no país e como que é e onde temos que atuar para modificar esse quadro e a necessidade de aprofundar esse conhecimento para identificar exatamente onde estão os gargalos que estão impedindo ou que fazem com que as pessoas tenham essa visão, essa expectativa, digamos, se não totalmente negativa, mas uma baixa expectativa em relação ao futuro. Seguinte, por favor. a percepção com relação ao futuro das tecnologias propriamente. Quer dizer, há, portanto, uma expectativa grande com relação a que esse conjunto de tecnologias possa significar uma verdadeira revolução nos diagnósticos de tratamento pelas novas ferramentas biotecnológicas, imunológicas, que vêm sendo trazidas por essas tecnologias, e para dois terços dos médicos isso ocorrerá antes de 2049. Ou seja, há uma grande percentual de colegas que consideram que nesse período analisado, nesse período que foi considerado, consideram provável que ocorra efetivamente uma grande revolução nos diagnósticos de tratamento a partir dessas tecnologias. É o seguinte, por favor. No entanto, esse foi um dado interessante, que também vem da pesquisa com os pesquisadores internacionais, aquela pesquisa que eu mencionei anteriormente, que é muito improvável, a maioria considera muito improvável em qualquer horizonte temporal que se coloque até 2049, sendo que pode ser períodos maiores ou menores, mas é muito improvável que exista um tratamento monoterapêutico. E eu chamo atenção para isso, porque os médicos ainda consideram essa questão improvável em 39% apenas, diferente dos pesquisadores. E eu acho que isso é importante avaliar, analisar essa expectativa dos médicos por esse tipo de, talvez, vinculada a uma expectativa de uma bala mágica que venha de fato a resolver o problema do tratamento do câncer, que é uma expectativa que a sociedade de uma maneira geral apresenta e que eu acho que precisa ser muito relativizado. Colocamos esse slide apenas para chamar atenção para esse aspecto que eu acho que deve ser considerado como problemático nessa discussão. Seguinte, por favor. Seguinte. Com relação aos impactos positivos das tecnologias, aquelas que terão na expectativa dos respondentes impactos mais positivos, a terapia com anticorpos, a terapia celular e a edição genômica foram aquelas consideradas de maior impacto positivo no período colocado. E o diagnóstico, as tecnologias de diagnóstico, tanto a biópsia líquida quanto a imagem molecular são consideradas tecnologias que podem ter e, segundo a opinião de todos, terão, pelo menos na maioria das pessoas considera, o impacto positivo nesse período analisado. Seguinte, por favor. Então, portanto, os fatores de sucesso em relação à questão da melhoria do custo-benefício, diagnósticos mais confiáveis, efeitos colaterais menores, melhores prognósticos, de melhoria na qualidade de vida dos pacientes, as tecnologias para tratamento, a tecnologia com anticorpos, foi considerada das mais promissoras por assegurar melhores prognósticos, melhor qualidade de vida e menos efeitos colaterais. E as tecnologias de diagnóstico, tanto a imagem molecular quanto a biópsia líquida, são consideradas tecnologias confiáveis, sendo que a biópsia líquida é considerada provavelmente de melhor relação custo-benefício. Seguinte, por favor. Quanto aos fatores de provável insucesso, a pior relação custo-benefício, a inviabilidade tecnológica, barreiras científicas ou de conhecimento, questões éticas ou inviabilidade industrial, foram consideradas com sujeitas a barreiras científicas ou de conhecimento, principalmente as vacinas terapêuticas e o vírus oncológico, como inviabilidade tecnológica à edição genômica. Lembre-se que estamos falando sempre dentro do período de 30 anos. A pior relação de custo-benefício à terapia celular, a chamada de inviabilidade industrial, seriam as terapias com antipópolis e as questões éticas, principalmente as questões ligadas à edição genômica. Seguinte, por favor. Seguinte. Então, como fatores de sucesso, já falei anteriormente, pode passar à próxima, por favor. Quanto às tecnologias de informação e comunicação, essa é uma questão extremamente importante que não foi levantada na pesquisa com os pesquisadores internacionais, mas nós introduzimos aqui na pesquisa com os médicos e há um otimismo, quer dizer, em relação à importância dessas tecnologias de informação e comunicação, tanto para saúde suplementar, quanto para o SUS, menor otimismo ainda, mas é seguramente uma questão considerada importante para o futuro as tecnologias de informação. Seguinte, por favor. Bem, então ficam questões que emergem desses estudos. As novas tecnologias com potencial promissor nos próximos 30 anos, isso foi identificado, os tratamentos personalizados com nível de eficácia elevado, certamente isso poderá acontecer, mas é importante a geração de subsídios para a tomada de decisão por parte dos gestores e maiores subsídios para o planejamento das ações. Quanto aos benefícios, a questão central é, é possível com essas tecnologias alcançar benefícios para todos ou nós teremos privilégio para poucos. As discrepâncias em termos de oferta de serviços e recursos, haverá discrepâncias ou serão mantidas discrepâncias como as atuais ou poderá haver alguma melhoria até nesse aspecto. A participação e influência da sociedade. Qual é, afinal, isso o Temporão no início mencionou, a importância da sociedade participar desse processo de discussão com conhecimento, com informação científica adequada, para não ficar tanto sujeita à manipulação de interesses ou à distorção com relação ao próprio conhecimento. Seguinte, por favor. seguindo os desafios, quer dizer, a importância então de fortalecer o marco regulatório que integre pesquisa, desenvolvimento e financiamento dentro do que o Carlos Gadelha no início chamou, quer dizer, realmente um novo marco para pesquisa e desenvolvimento na área de tecnologia e na área da saúde. Fortalecer as áreas de pesquisa orientadas para a tecnologia, novas pesquisas que agreguem valor às novas tecnologias. Pesquisa de marcadores genéticos, moleculares e imunológicos para a realização de diagnósticos mais precoces e precisos, criando a possibilidade de melhoria no cuidado e, eventualmente, até mesmo na redução de custos. e isso é uma questão complexa, mas muitas vezes a tecnologia em saúde é sempre associada ou mais frequentemente associada a um aumento de custos. Quem sabe nós poderemos chegar a uma situação com certas inovações poder alcançar redução de custos e, com isso, ampliar o benefício de uma nova tecnologia. Nesse caso, as tecnologias com maior barreira de conhecimento podem oferecer mais possibilidades de soluções inovadoras, disruptivas, e isso é um grande desafio que está sendo colocado seguramente para o futuro da interação das áreas de conhecimento dentro da própria Fiocruz e nas redes de cooperação que a Fiocruz mantém com as outras entidades de pesquisa no país. E, finalmente, os desafios sociais e econômicos, alinhamentos de especialistas em avaliação tecnológica, tomadores de decisão, avaliação econômica, pesquisa social e antropológica, pesquisa básica e aplicada, ou seja, a transdisciplinaridade é uma necessidade, é um desiderato, eu diria, para que uma plataforma de avaliação tecnológica de incorporação de novas tecnologias e novos conhecimentos na área de finanças demanda necessariamente. Seguinte, e, finalmente, como grande desafio, mas também como grande oportunidade, como o Carlos Gadeira mencionou, e eu nem vou me aprofundar nisso, porque ele colocou de uma maneira muito precisa, o advento das novas tecnologias e suas consequências, o impacto que ela tem no acesso, que foi o objeto de toda essa nossa discussão, ele vem sendo fortemente impactado pela pandemia da Covid-19 e que nos impõe certamente novas maneiras e novas abordagens para pensar isso. Isso é um campo tão complexo de desafios que só mesmo uma organização como a Fiocruz e a sua capacidade de construção de redes cooperativas é capaz de se estimular para enfrentar esses desafios futuros. Seguinte, então, obrigado a todos, era isso que nós queríamos aqui apresentar e eu espero que os comentários dos nossos convidados possam complementar e até aumentar os desafios daquilo que nós colocamos até aqui. Muito obrigado pela participação de todos e seguimos agora, Walter, com a próxima apresentação. Bom, doutor Santini, muito obrigado pela excelente apresentação, acho que agora todo mundo já tem uma noção depois dessa apresentação sobre os grandes desafios no caminho da incorporação da medicina personalizada, tanto no SUS como na saúde privada. Eu quero só pontuar que alguns desses relatórios das quatro pesquisas que foram apresentadas estão no blog do CE disponíveis para consulta. E também queria voltar a um ponto que já introduzindo a próxima apresentação que esses desafios em tempo de pandemia aumentaram ainda mais com relação ao diagnóstico e tratamento do câncer entre as outras doenças crônicas não transmissíveis. Com isso eu queria... Com isso eu queria... Problemas aqui de vídeo, acho que eu voltei. Com isso eu queria introduzir agora a próxima apresentação da Nina Melo que é coordenadora de pesquisa da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia todo mundo conhece como a Braly e do Observatório de Oncologia com o título Câncer e Covid o panorama atual do diagnóstico e tratamento do câncer sob o impacto da pandemia. Nina. Obrigada, Walter. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Queria agradecer aqui a parceria do Centro de Estudos Estratégicos com o movimento Todos Juntos Contra o Câncer. Sem dúvida o resultado dessa parceria vai beneficiar muito não só os pacientes mas a sociedade como um todo. Então é um prazer estar aqui nesse mesmo evento com nomes como o Dr. Santini o Dr. Temporão e os demais convidados. me apresentando aqui então eu sou Nina Melo coordenadora de pesquisa na Abrari Associação Brasileira de Linfoma e Neucemia e também do Observatório de Oncologia que é uma iniciativa do movimento Todos Juntos Contra o Câncer. E como o Walter já mencionou eu vou contar um pouquinho aqui pra vocês qual foi o impacto da pandemia de Covid-19 no cenário da oncologia no diagnóstico e tratamento do câncer. Mas antes de falar aqui do tema central eu queria contextualizar um pouco do movimento que é a instituição que eu faço parte aqui foi fundado pela Abrali por conta de todo o trabalho em políticas públicas da Abrali desde a sua fundação em 2002. Em 2014 foi criado o movimento Todos Juntos Contra o Câncer que congrega não só organizações da sociedade civil mas também sociedades médicas do governo profissionais da saúde médicos mídia todos trabalhando aí numa agenda que que é pautada na política nacional de prevenção e controle do câncer desde a humanização a cuidados paliativos prevenção promoção e diagnóstico acesso que já foi comentado aqui e esse movimento é dividido em grupos de trabalho que trabalham aí relacionado a esses temas relacionados e para fazer o monitoramento de todos esses temas relacionados com a política nacional de prevenção e controle do câncer em 2015 foi criado o Observatório de Oncologia que é uma plataforma gratuita e online de dados abertos relacionados a oncologia onde a gente levanta as dados das principais bases de dados públicas principalmente as bases do Ministério da Saúde como sistema de informação sistema de informação hospitalar ambulatorial sistema de mortalidade a gente também utiliza as bases de dados do INCA os registros hospitalares de câncer os registros de base populacional e aí de acordo com o que a gente queira saber ou de acordo com a neoplasia de interesse a gente cruza esses dados transforma eles em informação e publica lá nessa plataforma e eu convido todos a acessarem a fazerem as suas pesquisas enfim e entrando aqui no nosso tema de hoje inicialmente para introduzir eu trouxe uma linha do tempo da Covid-19 no mundo e mais especificamente aqui no Brasil então no final de 2019 em dezembro a gente teve o primeiro caso diagnosticado lá em Wuhan na China logo em seguida em janeiro de 2020 a OMS decretou emergência de saúde pública logo em seguida também em janeiro de 2020 a gente teve o primeiro caso confirmado aqui no Brasil em março já foi decretado o isolamento social os gestores tanto a nível estadual quanto municipal já decretaram as suas medidas de isolamento fechamento de comércio o home office foi instalado para uma grande parcela da população mesmo assim em abril os casos começaram a aumentar logo em seguida em maio a gente já vê uma sobrecarga no sistema de saúde com um número de aumento de casos hospitais superlotados e isso foi mais ou menos até julho início de agosto a gente começou a ver uma estabilidade mas no final de 2020 com o relaxamento social e as festas de final do ano a gente teve um novo boom né da covid em janeiro de 2021 a gente teve a primeira variante da covid identificada aqui no Brasil a chamada P1 que teve origem lá em Manaus imediatamente ela já se espalhou para o Brasil inteiro por conta disso em março de 2021 a gente já teve um novo boom de casos e também um grande aumento de notos relacionados à covid e em abril de 2021 foi decretado e aberta aí uma segunda onda que impactou muito o nosso sistema e o que tudo isso tem a ver com o câncer né é tudo a ver porque é é o mesmo sistema de saúde que trata todas as doenças então com a sobrecarga desse sistema isso foi impactando é todas as outras doenças crônicas não transmissíveis em especial o câncer dentro desse contexto todo então é foi percebendo que os pacientes com câncer é eles apresentaram piores resultados de evolução clínica da tracovid-19 aqueles que é chegaram a ser infectados é por conta disso né foram tomadas algumas medidas dos profissionais da oncologia entre elas mudança de terapias intravenosas para orais aplicação de quimioterapia domiciliar quando possível optar por círculos mais curtos de químio e rádio a realização de consultas e acompanhamento por telemedicina ou teleconsulta isso foi um grande aliado dentro desse contexto continua sendo e a gente acredita que isso vai continuar daqui pra frente as sociedades ligadas à causa né aqui no caso as sociedades brasileiras de cirurgia oncológica e oncologia clínica recomendaram fortemente a criação das chamadas vias livres de covid né que é elas caracterizavam assim tinham por fim a assistência de pacientes de outras patologias não relacionadas à atual pandemia pra que tivesse fossem atendidas em locais né totalmente é livres da covid que fossem atendidas em outros lugares né então já começo a trazer aqui pra vocês alguns alertas né que a gente já foi vendo ao longo de 2020 e continua vendo até agora então qual que foi o impacto de tudo isso no diagnóstico do câncer é em maio né bem no início da pandemia a gente já via já teve esse primeiro alerta da sociedade brasileira de cirurgia oncológica e da sociedade brasileira de patologia é que disseram que né é de março a maio em três meses é houve uma redução de 70% das cirurgias e 50 mil brasileiros deixaram de receber o diagnóstico de câncer é em contrapartida a gente vem aqui nessa notícia de baixo pra março de 2021 ou seja quase um ano depois é e esse impacto ele continua acontecendo tá então essa segunda notícia diz assim é diagnósticos de câncer despencam no Brasil durante a pandemia é um dos exames mais importantes para a identificação da doença a biópsia teve uma redução de 40% é a ponto levantamento feito pelo Instituto Oncorria é e aí pra entender né a gente já sabia do impacto no diagnóstico os casos que deixaram de ser diagnosticados e pra entender um pouco do impacto de quem já estava com esse diagnóstico ou seja pra quem já estava tratando o movimento todo junto contra o câncer fez um inquérito pra pacientes do Brasil inteiro entre abril e outubro de 2020 e a gente chegou a esses seguintes resultados né então 61% dos pacientes tiveram os tratamentos alterados por conta da pandemia especificamente no âmbito do SUS 71% dos pacientes apresentaram dificuldade na realização de exames seja exames de acompanhamento ou exames de finalidade diagnóstica pra pra alguma algum subtipo 66% pra realização de consultas 15% pra realização de quimioterapia e 12% de radioterapia e aí pra corroborar aí com toda todo esse cenário com todos esses dados a gente já tinha visto dados das sociedades médicas a gente já tinha visto dados dos pacientes dos gestores e aí a gente quis aprofundar um pouco mais com quem tá ali na linha de frente do cuidado da oncologia que são os próprios oncologistas pra entender e saber deles as principais percepções diante de toda essa dificuldade que foi criada e aí a gente falou fez uma pesquisa qualitativa por meio de grupo local com médicos das cinco regiões do Brasil tá então aqui nesse quadro a gente teve a fundação Pio 12 de Barretos representando a região sudeste o hospital Pirloiola representando a região norte o hospital de base do Distrito Federal a região sul-oeste Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre a região sul o hospital das clínicas de Pernambuco representando a região nordeste e esses profissionais eles tinham foco em cirurgia oncológica ou hematologia cirurgia clínica era diversificado Aqui nesse quadro a gente tem as subcategorias aquilo que foi perguntado para eles as principais categorias as diferenças entre as primeiras e as segundas ondas quais foram esses desdobramentos as condutas tomadas na pandemia do ponto de vista de gestão do hospital e também a saúde mental que foi super importante nesse momento continua a pena E aí eu trouxe para vocês os resultados aqui em primeira mão e em cada um desses pontos Então no que tange aos problemas da segunda onda e os diagnósticos avançados a gente concluiu que os atendimentos oncológicos eles foram retomados em partes e a maior dificuldade as maiores dificuldades foram a realização de exames e encaminhamentos para outras especialidades médicas seja por tempo seja por falta realmente de profissional né os profissionais foram impactados e eu trouxe aqui para vocês para contextualizar alguns depoimentos que chamaram atenção nesse sentido o primeiro deles o médico diz assim estou vendo muito mais doenças agravadas do que via muitos tumores com mutações nesse fim de 2020 e início de 2021 isso desde quando comecei a trabalhar com câncer o outro estamos recebendo mais pacientes com diagnóstico mais avançado do que o habitual e ainda um outro diz assim como somos um hospital de porta aberta passamos a receber um maior número de pacientes com mais complicações e posso dizer que houve um aumento do número de pacientes com a doença metastática em relação a era pré-pandemia a gente perguntou as principais diferenças entre a primeira e a segunda onda tá então a gente concluiu que os pacientes oncológicos eles estão sendo diagnosticados tardiamente em função da demora pra buscar um atendimento médico seja por medo ou falta de acesso a unidade básica de saúde a gente viu e aí sabe que a porta de entrada pra esse atendimento que é a UBS em muitos lugares esses atendimentos eles foram paralisados em alguns lugares isso ainda não se normalizou então além do medo isso impactou bastante tá e os dois depoimentos que eu trouxe aqui pra vocês o primeiro deles o médico diz assim na primeira onda todo o direcionamento de recursos foi para a pandemia os pacientes com câncer foram negligenciados com falta de compra de medicamentos básicos pro tratamento nessa segunda onda a oncologia foi um pouco mais respeitada mas foram criados protocolos de acesso que dificultam a chegada do paciente ao tratamento o outro médico diz assim percebo na história clínica dos pacientes uma grande quantidade que tentou procurar um atendimento no início da pandemia e teve mais dificuldades em achar ajuda e agora na segunda onda eles chegam até mim em estágios avançados sobre o uso da telemedicina a gente viu aqui como conclusão que alguns serviços de saúde estão usando essa tecnologia e por mais que alguns pacientes tenham dificuldade de conexão os médicos consideram ser necessário no cenário atual porém em duas regiões foi identificado que eles não utilizam ainda esse recurso por conta de uma série de fatores entre elas a questão do acesso da própria região e os dois depoimentos que eu destaquei aqui para vocês foram primeiro implementamos o sistema de telemedicina começando por uma unidade na oncologia clínica e a experiência foi extremamente bem sucedida atendemos por volta de 70 a 80% dos pacientes pela telemedicina e somente pacientes graves estão vindo pessoalmente ou seja foi uma ótima saída que eles encontraram para continuar atendendo esses pacientes o outro depoimento nós estamos utilizando a telemedicina para tentar manter esses pacientes envolvidos com serviço mas nem sempre é fácil porque as condições do SUS às vezes não permitem que eles tenham acesso à internet de qualidade mas eu te diria que é o que a gente pode oferecer pois como estamos recebendo pacientes de outros serviços a nossa capacidade física nem nos permitiria colocar todos os pacientes juntos a gente viu também dentro desse contexto e pela fala dos médicos que os centros de oncologia especializados nesse atendimento do câncer eles tiveram que passar por conta da baixa demanda dos casos represados alguns leitos eles foram destinados a outras patologias então sobrecarregou apesar de não termos todos os diagnósticos acabou sobrecarregando aí esses centros sobre a qualidade do atendimento o que a gente concluiu falta de medicações básicas para os pacientes oncológicos falta de leitos de UTI interrupção de cirurgias pacientes com problemas de acesso ao serviço de emergência e também a piora na qualidade do atendimento sobre os depoimentos o primeiro tudo piorou com o impacto da pandemia foi devastador piorou o acesso piorou a qualidade do atendimento medicamentos em falta diagnóstico mais tardio entre outras coisas outro para os pacientes do SUS vejo que a nossa qualidade de atendimento caiu muito porque o paciente continua vindo nós continuamos aceitando só que temos a dificuldade de tratar de operar e realizar algum tipo de tratamento que precise de internação ou TI por fim a gente passou a ficar fisicamente distante dos pacientes antigamente eu examinava a boca 100% deles para ver se precisavam de atendimento dentário e também para o controle de focos infecciosos isso eu não passo mais pela alta demanda de pacientes sobre as interrupções de cirurgias eletivas os entrevistados eles relataram a diminuição dos leitos de TI e a diminuição das cirurgias então os dois destaques que eu trouxe aqui foram as cirurgias eletivas estão demorando mais tempo e só esse fato já é um atraso que leva a progressão da doença pois alguns pacientes deixam até de ter a indicação cirúrgica devido ao agravamento da doença ocasionado pela demora outro tivemos 5 interrupções nas cirurgias eletivas e nos momentos de colapso foram usadas as fontes de oxigênio do nosso centro cirúrgico a conclusão é que houve um impacto muito grande que eu não consigo mensurar sobre a saúde mental desses profissionais dos médicos oncologistas os entrevistados eles relataram um certo nível de pressão pela alta demanda de trabalho na segunda onda tendo em vista que o número de atendimentos aumentou consideravelmente pelo represamento da procura de consultas ali no início da pandemia e isso está repetindo agora nesse segundo semestre de 2021 e os relatos foram os seguintes a minha realidade de trabalhar com câncer já é uma coisa estressante e além de atender o paciente ter que ir lá brigar pelo medicamento dele é muito mais estressante e desgastante emocionalmente é outro depoimento hoje eu estou inteiro mas muitos colegas meus não saem de casa porque desenvolveram uma fobia social ajudam na telemedicina mas pararam de atender isso é uma perda muito grande sem contar nos momentos de estresse entre as equipes médicas e de enfermagem por conta da falta de EPIs e aí a última categoria como minimizar então todos esses impactos negativos relacionados à atenção oncológica dentre todas as outras coisas tiveram aqui também a diminuição da equipe de trabalho corte de salários e a perda da prioridade da oncologia no cenário da saúde tudo isso aqui foi relatado como minimizar então todos esses impactos e aí é que eu destaquei para vocês dois relatos o primeiro deles acredito que tenhamos que realizar movimentos para se respeitar o tratamento oncológico a preocupação com a contaminação da covid-19 é fundamental mas as pessoas não podem deixar de procurar tratamento temos que conversar sobre isso com a sociedade para realizar suas visões em dia por fim o fato é que o ministério da saúde não ter sido conduzido por pessoas com experiência em saúde na pior crise em saúde pública ocasionada por um vírus mortal que ninguém conhecia e colocar pessoas que não entendem do fluxo do sistema de saúde pública agravou muito a situação e aí como conclusão de tudo isso que eu trouxe para vocês de todo esse cenário a gente viu aí que os depoimentos evidenciaram uma série de dificuldades que os médicos estão enfrentando para realizar um bom atendimento aos pacientes oncológicos e a gente conseguiu destacar a falta de recursos para o tratamento a falta de leitos de UTI o aumento dos diagnósticos tardios que já era era bem bem alto antes da pandemia isso se intensificou e vai intensificar ainda mais nos próximos anos um grande número de fake news sobre as informações da pandemia voltadas aos pacientes oncológicos e aí a gente já deixa aqui também como mensagem que para melhorar esse cenário então torna-se necessário a criação de campanhas nacionais para que o paciente oncológico continue o rastreamento do câncer durante a pandemia a fim de diminuir o número de diagnósticos tardios além de aumentar o investimento em telemedicina no setor oncológico como eu falei é um grande aliado dentro desse contexto e a incorporação de programas de saúde mental para os profissionais de saúde é isso obrigada e coloco a disposição aí para para o debate para perguntas até já obrigado doutora essas duas apresentações elas colocam dois cenários muito ricos para os comentários seguintes por um lado ele é a primeira apresentação ela apresenta uma expectativa do acesso às novas tecnologias no sistema de saúde gerando desafios que o doutor temporão colocou em cinco dimensões o desenvolvimento um a primeira delas o desenvolvimento científico e tecnológico o número número dois o aspecto econômico os recursos financeiros disponíveis três a dimensão regulatória as patentes dessas novas tecnologias para a incorporação dessas novas tecnologias ou quatro como a rede como a rede de essa estrutura tanto do lado governamental como o lado da sociedade e o quinto o aspecto cultural o processo de educação apropriação dos temas pela própria sociedade e nós temos o outro cenário que é o advento da covid e o seu impacto no controle do câncer que o doutor Santini nas nossas reuniões sempre classifica como um tsunami que atropelou o nosso o sistema o acesso ao serviço de saúde e isso afetando vários aspectos tanto do lado paciente e o lado da atenção à saúde então eu queria dar início aqui aos comentários convidando primeiramente o doutor Carlos Gil Ferreira que é presidente do Instituto Oncoclínicas foi pesquisador sênior da coordenação de pesquisa do Instituto Nacional do Câncer o INCA entre 2002 e 2015 e coordenador da Rede Nacional de Pesquisa Clínica em Câncer da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde doutor Carlos Gil bem-vindo muito obrigado por atender o nosso convite obrigado queria primeiro dizer quão feliz eu estou de estar aqui é uma honra e parabenizar os organizadores tanto desse fórum quanto da pesquisa em si é uma honra estar aqui com vários colegas que eu admiro queria começar agradecendo a Anísia e cumprimentando ela em nome da Fiocruz pelo trabalho fantástico de gestão estratégica ao longo dessa pandemia terrível que nos acomete tem aqui na verdade como eu disse várias pessoas que eu admiro pessoas que foram companheiros de muitas trajetórias como do Temporão que nós convivemos no Inca e do Santini que foi na verdade meu chefe durante 10 anos nunca construímos muita coisa juntos Santini foi sempre um indivíduo com uma visão inovadora muito grande todos os projetos que a gente trazia no âmbito da coordenação de pesquisa Santini sempre apoiava e sobretudo meu grande amigo Carlos Gadelha nós desenvolvemos também projetos fantásticos eu, ele e Santini com todo o Inca principalmente as redes a rede de pesquisa clínica em câncer a rede de desenvolvimento de fármacos anti-câncer e Gadelha tem um papel importante na minha carreira como um inspirador e mentor eu sempre fui formado como pesquisador clínico pesquisador translacional e a partir das nossas interações usando os exemplos que a gente pôde desenvolver juntos no Inca e no âmbito da secretaria e do ministério a minha visão de translação mudou translação não só no sentido de levar da bancada para o paciente mas levar para o acesso em si do contrário translação não faz sentido pelo menos num país como o nosso que a gente tem um sistema único de saúde foi uma grande mudança na minha carreira como pesquisador queria agradecer bom eu vou ser breve aqui contextualizar na verdade inicialmente baseado principalmente na fala do Santini e cumprimentar pelo trabalho pela apresentação e depois trazer o que eu acho que é uma proposta na verdade de modelo inovador para que a gente possa avançar em termos de desenvolvimento tecnológico para a oncologia no Brasil a gente de fato vive uma revolução tecnológica como ficou claro aqui nos últimos 20 anos a mudança é absurda e foi bom Santini ter mencionado o professor Harold Varmus foi uma honra estar com ele e pela visão principalmente quando o presidente do Instituto Nacional do Câncer Americano de que essa revolução aconteceria e que o investimento em pesquisa básica translacional era fundamental para pautar esse desenvolvimento tecnológico não só nos Estados Unidos como no mundo e isso é fantástico os resultados estão aí a gente hoje é capaz de controlar e até curar doenças que eram consideradas incuráveis mas por outro lado gerou um fantástico gap de acesso gap de acesso não só a tecnologia na ponta seja ela um novo fármaco um novo medicamento um novo teste diagnóstico mas como ficou claro o gap de tecnologia de desenvolvimento que hoje é difícil de ser superado para algumas tecnologias então a gente vai ter que ser muito estratégico nesse sentido na época ainda meu trabalho no Ministério e no Inca a gente adotou uma estratégia de pensar em medicina personalizada o diagnóstico molecular como um gap para tentar diminuir aquilo que já há 10 anos atrás já era importante vários trabalhos foram feitos no contexto da Rede Nacional de Pesquisa Clínica em Câncer e da Rede Desenvolvimento de Fármacos Antico Câncer e é interessante que muitos desses trabalhos que visavam reduzir acesso reduzir o gap de acesso a testes moleculares no Brasil geraram uma série de publicações do grupo como um todo e acabaram sendo reconhecidos o grupo acabou recebendo de trabalhos e de esforço de muita gente um prêmio da Sociedade de Oncologia da ASCO American Society of Clinical Oncology de Rod Partners in Progress pelo impacto que isso teve em termos de acesso ao diagnóstico molecular no Brasil tanto em âmbito privado e também no âmbito público mas é muito pouco então aqui de fato a gente precisa fazer e então vou falar um pouquinho do que nós trabalhamos muito tempo e que eu acho que ainda hoje são diapes para que a gente possa desenvolver tecnologia proprietária nossa na área de câncer no Brasil basicamente o que eu acho que é o mais talvez o mais importante deles que influencia os outros dois que é a articulação para uma pesquisa estratégica que é isso que o Centro de Estudos Estratégicos se propõe a fazer eu acho que é uma iniciativa fantástica a gente tem pesquisadores de câncer no Brasil de ponta a gente teve não no momento a gente teve durante muito tempo financiamento público para isso e instituições fortes mas a gente não conseguiu talvez se articular de uma maneira produtiva levando os achados até o desenvolvimento tecnológico e produção em si estou generalizando mas grandes pagas iniciativas realmente não surtiram efeito pelo menos as décadas passadas e isso foi basicamente falta de articulação a gente eu sempre sou um crítico produtivo nesse sentido não desenvolvemos ainda um DNA no Brasil a gente precisa desenvolver e eu acho que esse DNA tem a ver com acesso com nos capacitarmos para prover acesso eu concordo com a fala do Santini a gente sempre coloca ou entende que inovação diminui acesso e eu discordo acho que inovação pode favorecer acesso e a gente está trabalhando hoje com um grupo dentro do Instituto Oncoclínicas e com colaborações com outras instituições no modelo que a gente chama eu vou falar em inglês porque a tradução em português não fica adequada que é precision to access model como é que a gente pode usar modelos de predicina de precisão para selecionar pacientes corretos e aí prover acesso através de estratégias de compra grande estou falando em termos de sistema único de saúde então eu acho que basta uma articulação e eu conversei muito sobre isso com o Santini e com o Martim que está aqui também que é um grande colaborador e um grande amigo que eu acho que a entrada da Fiocruz com o Fiocâncer é interessante pela experiência grande que a Fiocruz tem em termos de articulação acho que vai ser tem sido e vai ser uma grande contribuição nesse sentido então primeiro de articulação segundo regulatório eu vivi como pesquisador no Brasil um momento em que a gente de fato teve problemas regulatórios que dificultavam mover estudos mais inovadores estudos clínicos principalmente fase 1 fase 2 tanto em nível de Anvisa como Conep esses CEPs estão superados principalmente em nível de Anvisa que eu tenho muito orgulho de ter participado da comissão científica da Anvisa primeira convite do ex-ministro Padilha e do próprio Carlos Gadelha foi um grande aprendizado e essa comissão científica conseguiu influenciar Anvisa naquele momento com o diretor presidente que era Barbano aqui a visão de que a gente precisava acelerar registros de alguns medicamentos no Brasil não só baseados em grandes estudos de fase 3 mas estudos um pouco menores porque era a mudança da oncologia de precisão então essa questão regulatória eu acho que tem muito para fazer ainda mas eu acho que isso não é mais uma desculpa para que a gente não possa desenvolver estudos inovadores no Brasil e por fim eu acho que é a questão que eu chamo de financiamento ou articulação ao novo modelo eu acho que uma grande mudança da uma comissão na oncologia nacional em termos de protagonismo que eu acho que ele é favorável que é além das instituições públicas fortes que a gente tem em termos de tratamento de câncer como Inca como SESC como Barretos e tantas outras a gente começa a ter players privados que querem investir em assistência inovação pesquisa e educação eu acho que isso pode ser uma grande oportunidade falar um pouco do que a gente está que foi uma das razões da minha migração para poder ter instrumentos na mão para influenciar o que eu achava que era interessante que é um modelo que eu chamo de novo modelo que é uma articulação entre público e privado no sentido de desenvolvimento de pesquisa então como como foi um grande projeto de precisão e nesse sentido identificou-se um gap em por exemplo em bioinformática no Brasil e é um gap que a gente tem de fato sei que várias investindo nisso mas a gente tem alguma deficiência ainda a organização investiu numa startup de bioinformática americana e a gente hoje tem fellowships treinamentos de bioinformatas brasileiros nesse contexto transferindo um pouco de conhecimento tem sido fantástico nesse sentido já treinamos alguns acho que isso é um modelo que é vencedor tem espaço para inovação tem o modelo que me interessa é o desenvolvimento de fábrica por motivos a gente na transição as transições de governo a gente não pode dar parte da rede de fábrica de fábrica mas a gente investiu na verdade numa molécula chilena então fazendo desenvolvimento dessa molécula no Brasil visando transferir depois de tecnologia para alguma farmacêutica grande seja internacional ou internacional então de novo tem grande espaço para isso e existe recurso para isso talvez saindo um pouco da caixa e pensando em alternativas de novo de articulações um pouco privadas nesse sentido e modelos mesmo de translação a gente está surgindo nesse momento estamos na fase de preparação de memoria de entendimento CDTS para desenvolver uma parceria de um estudo translacional inicialmente em câncer de mama e expandindo para outros então esse modelo de translação envolvendo de novo parceiros públicos e privados acho que ele é totalmente viável no Brasil sim acho que é basicamente articulação não vou me eu acho que a gente precisa eu vejo esse esse trabalho né e resultado desse uma base para que a gente mude a estratégia de articulação precisa ser um pouco mais efetivo nesse sentido mas eu vejo grandes embriões por aí que a gente pode desenvolver nos próximos anos comentar um pouquinho né parabenizar a Nina e o time pelo estudo e eu vou tentar manter a mesma linha né falando de inovação desenvolvimento tecnológico que o covid afeta afeta diretamente o recrutamento de pacientes por exemplo na área de câncer de pulmão no mundo em 2020 caiu em 60% vai desenvolvimento de novas tecnologias vai encarecer o desenvolvimento dessas tecnologias espero não aumente ainda mais o gap então eu acho que temos que lidar com isso temos que ser inteligentes nesse sentido mas eu acho que de novo é toda essa articulação que eu estou falando acho que pode ser uma grande oportunidade para a gente sair desse momento com uma nova capacidade de desenvolvimento de tecnologias em geral a medicina no Brasil mas principalmente na área de câncer então queria mais uma vez agradecer o convite a oportunidade é uma honra estar aqui e devolver a palavra para o Walter Sosio é maio mei e mei O que aconteceu com o piloto? Não sei se ele caiu a conexão, cadê ele? Ele caiu. Voltou. Aproveito para dar o parabéns aí. As falas e ao Gil também. Mas me retiro de novo. Agora sim. Agora acho que é o que eu voltei. Eu tive um probleminha aqui de vídeo e de áudio. Seguindo já, avançando nessa parte de comentários, eu vou, sem delongas, eu vou convidar aqui o doutor Jorge Iriarte para a sua participação. O doutor Jorge Iriarte, que é pesquisador e professor associado do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, integrante do Conselho de Política Editorial da revista Ciência e Saúde Coletiva e editor associado da revista Caderno de Saúde Pública. O doutor Jorge Iriarte também publicou alguns trabalhos estreitamente relacionados com essa pesquisa. Sejam bem-vindos, doutor Jorge, e muito obrigado por atender o nosso convite. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria muito de agradecer o convite do Centro de Estudos Estatégicos da Fundação Oswaldo Cruz, cumprimentar a doutora Anísia Trindade, doutor Carlos Gadelhas, ministro Temporão. É realmente uma honra participar desse importante debate. Então, sou professor do Instituto de Saúde Coletiva, minha formação é antropologia, então vou trazer aqui um olhar das ciências sociais. Eu só gostaria, antes de começar propriamente, de fazer uma breve homenagem ao professor Sebastião Loureiro, professor aposentado do ISC, que deu enorme contribuição para a área da saúde coletiva, faleceu no sábado passado. Hoje, pela manhã, o Instituto de Saúde Coletiva fez uma linda homenagem ao professor Sebastião. Ele foi meu professor e professor dos meus professores. Bom, entrando propriamente no tema, eu gostaria de ressaltar a relevância do que está sendo discutido aqui hoje e dizer da felicidade de ver a apresentação dos eixos de pesquisa do Centro de Estudos Estatégicos da Fiocruz, a importância dessa discussão do futuro sistema de saúde e da incorporação de novas tecnologias. Eu me preocupo, sobretudo, com essa questão importante das questões éticas e com a questão colocada pela Fiocruz, se os benefícios dessas novas tecnologias da medicina de precisão serão acessíveis à maior parte da população, a questão da pressão dos altos custos sobre o sistema de saúde e a necessidade de construção de marco regulatório. E outra questão também, qual deve ser a agenda prioritária de pesquisa no Brasil? Nós observamos hoje investimento enorme por parte dos países europeus, eu destaco, sobretudo, o Reino Unido, os Estados Unidos, China, todos têm projetos em medicina de precisão e as biotecnologias são essa nova fronteira do capitalismo. Então, o Brasil precisa participar desse debate, precisa ter uma agenda de pesquisa, precisa discutir e ir numa perspectiva crítica, para não ficar simplesmente recebendo tecnologia de fora. Eu acho necessário também, eu tenho uma, aqueles que leram meus artigos, devem ver que tem uma série de críticas também desse movimento da medicina de precisão. Na perspectiva das ciências sociais, eu acho importante que a gente não veja as tecnologias de forma abstrata, mas quais são os presspostos, todo o contexto social, cultural, histórico que elas estão inseridas. Eu gostei de trazer aqui de um, eu participo, eu coordenei um projeto, um projeto de pesquisa com um tema similar ao do estudo da Fiocru, só que numa perspectiva qualitativa. O projeto se intitulou Genômica e Medicina Personalizada, análise crítica sobre a incorporação do saber e tecnologia genômica da biomedicina do Brasil, ter financiamento do CNPq, e nós entrevistamos oncologistas e pacientes oncológicos na cidade de Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, e instituições públicas e privadas. Então, eu vou trazer alguns resultados que eu acho que dialogam muito bem, as apresentações hoje aqui foram extremamente ricas, vão estar muitos tópicos para discussão, muito mais do que o tempo que eu tenho aqui disponível. E o quadro apresentado pela doutora Nina Mello, sobre a repercussão da Covid, é impactante. Nós vemos que os problemas que nós já tínhamos se agravaram e surgem novos problemas. Na área de ciências sociais, na realidade, como área multidisciplinar, nós temos estudos em STS, Ciência, Tecnologia e Sociedade, que cresceram muito nos últimos anos. Eu utilizo muito dessa perspectiva, de compreender a ciência, assim como a medicina, como prática social, inserida em contexto histórico, político, sociocultural, e pensar que a incorporação das novas tecnologias, ela não se dá somente por utilidade clínica, mas é influenciada por uma série de fatores, contextos políticos, histórico, cultural, socioeconômico, a ação de vários atores sociais. Inclusive, por essas ideias abrangentes sobre as direções mais promissoras do progresso científico. Então, como se as tecnologias devem ser entendidas, tanto como produzidas por meio da cultura, quanto produtivas de cultura, elas também transformam as subjetividades. Então, eu vou passar a comentar alguns dos resultados, do estudo que o professor Santini apresentou. É muito interessante que 58% dos respondentes, dos oncologistas brasileiros, acompanha regularmente as inovações tecnológicas. Agora, uma questão interessante aí, que apareceu no meu estudo, é essa dificuldade dos oncologistas de se manter atualizado, frente a esse fluxo enorme de conhecimentos. Isso foi uma constante nas falas. E uma das formas de lidar com esse volume enorme de conhecimento é cada vez mais a subespecialização. Então, nós vemos hoje os oncologistas restringindo seu trabalho a poucas especialidades, ou só mama, ou só gastrointestinal. E muitas vezes um oncologista me disse, bom, mesmo gastrointestinal, é um mundo, porque são vários CIDs, com tratamentos prognósticos diferentes, fora os subgrupos moleculares de cada um, e dizendo, bom, eu não consigo me atualizar nem apenas na área de gastrointestinal. Então, essa é uma questão, e o que nós vemos, já que leva a desigualdades, é que nas capitais, os grandes centros ecológicos privados, essa segmentação já existe, os oncologistas especialistas, apenas em poucos temas. Enquanto o sistema público, o oncologista tem que lidar de ase. E aqui eu acho que seria interessante, não sei se tem esse dado, mas de ver como se dá o acompanhamento das novas tecnologias entre os oncologistas que trabalham apenas no setor público, que são 23% da amostra. Como muitas tecnologias, dessas novas tecnologias, não estão disponíveis no SUS, os oncologistas que atuam apenas no sistema público, eles têm conhecimento teórico, mas não seriamente prático, foi o que me colocaram, e um oncologista me disse, você pode até conseguir tratar, mas você não sabe, você segue guidelines, mas você não conhece bem o que você está fazendo. Então essa questão da prática é algo importante. Os resultados sobre as percepções da situação atual do acesso ao serviço de saúde e tratamento oncológico no país, sobretudo no SUS, é esperado. Os dados que nós temos da pesquisa qualitativa corroboram dificuldades que nós conhecemos. um depoimento de um oncologista que diz, hoje eu estou demorando dois meses para ter um resultado de uma piópsia, às vezes eu não tenho demônio estoquímica, eu pedi uma tomografia, um exame básico, estamos em agosto, me falaram que só vai abrir a agenda em janeiro. Então essa dificuldade dos estudos de imagem para realizar o estadiamento, é a questão do acesso. Nós analisamos também os itinerários terapêuticos de pacientes, sobretudo aqueles do interior da Bahia, e que mostram sobretudo essa dificuldade de acesso inicial. O paciente, muitas vezes, toda essa primeira parte do itinerário terapêutico é feita, nos tem ao privado, porque aqueles que podem fazem vaquinhas na família, então pagam o clínico geral, pagam o mastologista, pagam a biópsia, pagam a mamografia, até conseguir, bom, entrar no SUS e a partir daí consegue seguir o tratamento. Mas aqueles que não têm esses recursos têm que aguardar todo o tempo. E tudo contribui para o diagnóstico tardio, início tardio do tratamento. Então é nesse contexto marcado, porque eu chamo dessas velhas iniquidades em saúde, no sentido de desigualdades injustas, evitáveis, que estão se serindo às novas tecnologias de alto custo. E que, do meu ponto de vista, criam novas igualdades e novas iniquidades. Então a questão das iniquidades, aí vem essa pergunta, estarão disponíveis para todos que poderão se beneficiar? Os dados produzidos no estudo levam a crer que a inserção, a forma como as novas tecnologias estão se inserindo no nosso sistema de saúde estão aumentando as iniquidades, as desigualdades. O que nós vemos? Bom, primeiro já tem uma desigualdade enorme entre o sistema público e o sistema privado, mas existem desigualdades no interior desses sistemas também, né? Tem um artigo interessante do doutor Rafael Kallix, sugestivamente intitulado Meu SUS não é igual ao seu SUS, onde ele mostra essa variação no tratamento oncológico no SUS para os quatro principais tipos de câncer, onde você tem a diferença entre regiões, onde os estados mais ricos conseguem incorporar medicamentos que não estão disponíveis em outros estados. e nós encontramos na nossa própria cidade, nas cidades, dependendo da unidade do SUS que o paciente está inserido e pode ter acesso a alguns medicamentos que não vai ter acesso em outras, né? Não tem tempo de entrar aqui em todos os detalhes. Mas o que aparece nas pesquisas também é que essa desigualdade parece que está aumentando no sistema privado, né? E para os oncologistas é uma situação, é um motivo de muito estresse, né? Um depoimento de um médico diz que é muito desgastante, muito estressante fazer oncologia no Brasil hoje, principalmente se você trabalha nos dois cenários, né? Porque nós vemos que temos esquizofrênia, de manhã eu sou um, tenho um portfólio de tratamento, se eu estou no meu consultório privado, eu estou outro para o mesmíssimo paciente, pacientes com iguais necessidades e com acessos diferenciados. E aí nós temos a judicialização, que é algo que nós sabemos do efeito é nefasto, né? Sobre o impacto na falta de planejamento, né? E tendo que comprar medicamentos com um custo muito alto, mas por vezes é a única forma de garantir acesso para os pacientes. E o que nós vimos, como consequência da situação, é que muitas vezes os oncologistas, eles acabam sendo pressionados a nem informar o paciente de que existe um medicamento que pode ser útil. e algumas são o risco de demissão se você... Então, são situações éticas muito graves da forma como está se dando essa incorporação de novas tecnologias, né? Um dos casos mais gritantes de inequidade é o caso que vocês devem conhecer do melanoma, né? Tem um estudo que mostra, né? A combinação de dois imunoterápicos que é no Involumab e no Ipilimumab, né? Com custo altíssimo, 18.200 dólares cada ciclo. Mas que tem um impacto enorme sobre a sobrevida global de pacientes, qualidade de vida. Agora, mais de 98% dos pacientes tratados no SUS em 2015 e 2017, que mostra o estudo do Dr. Calix, é tal, receberam medicamentos com efetividade mínima. Então, isso me parece inaceitável no nosso sistema de saúde com os valores de equidade, de igualdade. Me parece que essa iniquidade no acesso a tecnologias que são efetivas, você tem a média de sobrevida no SUS é de seis meses e um paciente com um bom plano privado que tem acesso a imunoterapia pode estar vendo quatro, cinco anos, isso me parece inaceitável. Agora, o custo é extremamente alto. Então, essas são questões que nós temos que discutir. Como garantir acesso? E dado que o Brasil tem um volume enorme de pacientes, é fundamental que se tem as estratégias de negociar com a indústria farmacêutica porque os preços são extremamente abusivos, mas são questões para o debate. Agora, outro ponto que é extremamente importante é essa questão da relação custo-benefício. Nós temos alguns medicamentos que realmente fazem a diferença como esse que eu citei, medicamentos que já estão na lista dos medicamentos essenciais da OMS, mas temos também muitos medicamentos que entram no mercado e que trazem benefícios marginais a um custo extremamente alto. Temos medicamentos que são criminais no Reino Unido não aprovou, mas que estão aprovados no Brasil. Sobrevida, aí tem alguns estudos que mostram medicamentos que trazem simplesmente dois meses de sobrevida. Então, essa é uma questão importante da regulação, de como nós vamos lidar com isso. Porque uma das promessas da medicina de precisão era justamente de diminuir o custo para o sistema de saúde, dado que daria o medicamento certo, para o medicamento no momento certo o paciente adequado. Só que o que nós estamos vendo é o aumento do custo, o aumento dos custos. E aqui eu achei a importância talvez da agenda de pesquisa, de que a indústria farmacêutica não tem interesse de realizar uma série de pesquisas que o Estado deveria entrar, realizando pesquisas que pudessem diminuir os custos da atenção. Isso eu acho extremamente importante. Por exemplo, financiar estudos clínicos para ver se será que seria necessário usar a monoterapia tantas vezes por semana? Será que você não teria um efeito menor se você utilizasse de forma mais espaçada ou com menos tempo? Eu acho que esse tipo de estudo poderia trazer contribuição. agora, aqui eu tenho muitas dúvidas se a medicina de precisão terá um impacto sobre a saúde das populações, impacto em termos de saúde pública. Nós temos todos esses problemas que foram trazidos aqui, problemas de base, promoção, prevenção da saúde, diagnóstico precoce, início, rápido tratamento. Se nós não resolvemos esses problemas, não vai ser a medicina de precisão que vai resolvê-los. Eu acho que realmente nós temos que lidar nas duas frentes, mas eu não acredito que vamos ter um impacto grande da medicina de precisão em termos de saúde pública. Desculpe, quanto tempo eu ainda tenho para ver se ainda é possível abordar? Eu já esgotei meu tempo, se eu queria colocar você ainda... Não, não, fique à vontade, mas não, o senhor está dentro do seu tempo, nós é que já extrapolamos um pouco o nosso tempo aqui, porque nós começamos um pouco tarde também. Então, eu vou concluir por aqui. Acho que o principal foi colocar... Muito obrigado, doutor Jorge. Eu, então, vou passar logo para o doutor Martim Bonamino, para a intervenção dele. O doutor Bonamino, que é pesquisador do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, e também da Fiocruz, integrante da Coordenação Geral do Programa de Pesquisa Translacional em Câncer, da Fiocâncer, na Fundação Oswaldo Cruz, é membro da Câmara Técnica de Trabalho da Anvisa para Terapias Avançadas e do Global Outreach Committee da American Society of Gene and Cell Therapy. Doutor Martim Bonamino, seja bem-vindo. Ótimo, muitíssimo obrigado. Bom, obrigado a todos aí pelo convite, vou dizer que é uma honra estar aqui, realmente uma honra, pessoas que eu admiro muito, todas elas, que fizeram as intervenções, desde as iniciativas de Todos Juntos contra o Câncer, e acho que o CEE está fazendo um trabalho fantástico, eu acompanhei desde o início, isso aí, com o trabalho do Bernardo, lá da banca, e depois a gente discutiu, Santini, não teve oportunidade há um tempo atrás, e aí eu fiquei muito animado que eles foram, é que o CEE foi organizando aí com o Santini, o Temporão, esse trabalho, e os resultados são muito interessantes. Então, eu vou tentar ser breve, porque a gente realmente está atrasado aqui no horário, né, e queria colocar algumas coisas em função do que a gente está vendo, eu acho que a gente tem aí um cenário muito difícil, né, está claríssimo da fala da Nina, das coisas que a gente vem vivenciando, vai ser um desafio sair do outro lado, por outro lado, acho que a gente tem aí uma oportunidade de valorização das iniciativas, e a Fiocruz é um campo muito fértil para fazer essa valorização e transformar esse ativo aí em novas iniciativas e novas soluções para a saúde. Acho que tem uma percepção geral de que realmente, se a gente não fizesse esse movimento, a gente vai ser muito penalizado, não só na área da oncologia, mas na área da saúde em geral e também no complexo industrial e de produção e de atenção toda. Então, me parece que é uma discussão que está bem madura, mas que talvez a gente agora tenha a possibilidade de ganhar um pouco de tração. Eu tenho visto o Ministério bastante atento e preocupado, finalmente, a esses aspectos, com algumas iniciativas, mas acho que a gente vai ter um desafio de como é que a gente vai tornar essa preocupação e esse financiamento perene e a implementação das coisas que saiam, em termos de novas tecnologias e novas maneiras de lidar com todos esses desafios de oncologia. E me parece que a gente tem um cenário totalmente disruptivo nesse momento, acho que o levantamento que o Santini apresentou deixei isso bem claro, de certa maneira surpreendente que a maioria dos profissionais estejam bem alinhados, bem atentos a todos, acho que é um recorte muito feliz de profissionais muito engajados, acho que o Santini colocou muito bem no início do seu perfil da população, não é exatamente a massa total da comunidade oncológica, me parece que é um recorte muito capacitado, talvez não seja exatamente o perfil de todos os profissionais, acho que isso leva um pouco ao que o Jorge estava colocando aqui na questão do acesso também da informação, a gente tem muitos desafios da informação e da formação dessa superespecialização e algumas dessas tecnologias disruptivas vêm acompanhadas também de certas restrições da utilização só em determinados centros, que é uma coisa que a gente está começando a ver que vai deixar de novo penalizar bastante em um primeiro momento as instituições públicas, assim como tem acontecido com alguns dos fármacos que têm sido aprovados para a utilização, mas não têm sido incorporados, apesar dessa discussão, Jorge, que eu acho muito correta que você levantou aqui do que está aprovado aqui no Brasil, às vezes, e não está no NAIS, custo-efetividade, benefício real, enfim, mas mesmo para as coisas que a gente tem um bom benefício, a gente vai ter uma restrição e eu vou botar um exemplo aqui que me é muito próximo, por exemplo, Cartê, desenvolvido pela indústria, vai ser aplicado originalmente só em certos centros acreditados, etc., dos quais a maioria dos centros públicos não vão fazer parte disso, né, então de novo a gente vai ver essa disparidade, esse gap que aconteceu na imuno-oncologia e agora na terapia solar e terapia gênica se esgarçando ainda mais, e aí eu acho que a gente tem motores nesse país que possam trabalhar isso e tentar fechar e estreitar esses abismos aí, me parece que a instituição da qual a gente faz parte aqui que está promovendo esse debate é uma das instituições que tem um potencial aí pela sua capilaridade e por abarcar todas as etapas, né, desde a geração de conhecimento, geração de produtos e, enfim, sumos, de tentar contribuir para esse tipo de solução que a gente vai ter. então isso me parece bem importante, me parece que a gente tem uma série de desafios aí nas questões mais disruptivas como não só o acesso como modelo de precipitação, modelo de reembolso, né, tem modelo de reembolso sendo propostos totalmente disruptivos e me parece que esse é um grande tanque aqui para a gente pensar tanto dentro do SUS como fora do SUS como é que a gente trabalha essas questões. Então isso me parece que permeou aqui as falas anteriores e eu só queria reforçar que eu acho que a gente tem uma oportunidade grande se a gente não, digamos, se acovardar, né, de encarar esse debate de, de repente, sair com soluções novas. Porque é um debate difícil, é um debate difícil aqui, é um debate difícil em todos os lugares onde a gente está vendo, né. Então a questão do acesso me parece que faz muito sentido, né, o Gil colocou bem aqui que a Fiocruz tem uma capacidade de articulação muito grande, né, estava na fala da Misa também de como é que a gente dá acesso a essas tecnologias, então me parece que a Fiocruz tem aí um papel importante, além desse fórum aqui de debate que a gente está fazendo, né, e que vai ter desdobramentos, mas também de execução de ações, né, que a gente pode tentar viabilizar essas coisas. Então eu fico bem, bem, é, esperançoso, digamos assim, de que as coisas possam mudar rápido e aí eu vou só, com talvez os últimos dois comentários, discordar de duas visões, de, a primeira dentro do que foi levantado, né, não da visão do levantamento apresentado pelo Santini, mas a visão das pessoas entrevistadas, né, de que a gente vai ter uma barreira grande aí da edição genômica, etc, nos próximos 30 anos, eu quero dizer para vocês que quem está seguindo de perto a área, o negócio está em uma velocidade absolutamente supersônica, né, a gente teve aí o primeiro relato agora, poucas semanas atrás, edições genéticas sendo feitas em vivo, né, para melhoria, enfim, de doenças metabólicas, etc, então eu acho que a gente está em um caminho muito, muito acelerado e isso, embora tenha um custo de base muito grande, tem uma coisa que é importante, né, dentro dessa precificação, que são essas terapias que são, provavelmente, um uso, né, e benefícios de longuíssimo prazo, e isso tem que ser quantificado, e aqui no Brasil acho que a gente não tem tão bem feito essa quantificação de quanto que esses pacientes custam ao longo de décadas de tratamento, né, seja décadas até anos até encontrar o diagnóstico e décadas de tratamentos erráticos e, enfim, intervenções paliativas, etc, então essa conta tem que ser feita com responsabilidade muito grande, então desse lado eu acho que tem essa evolução e tá realmente muito próximo não só na oncologia, mas fora também, né, e essa tecnologia vai entrar também na questão da escala industrial, né, a gente vai ter produtos celulares higiênicos e terapias que são derivados desse tipo de tecnologia que vão permitir produção não agora personalizada no sentido de um único indivíduo, mas na escala industrial, produtos, bioprodutos disponíveis de prateleira, congelados, provavelmente, enfim, pra uso imediato, né, e aí a gente vai voltar ao papel do SUS como grande comprador e a possibilidade de negociar valores que sejam razoáveis. Agora, um ponto que eu acho que é fundamental aqui é que a gente tem que tomar a decisão se a gente vai ser realmente consumidor ou gerador dessas tecnologias, e aí eu acho que a gente tá entrando já um pouco atrasado, né, essa é uma discussão talvez por uma década atrás, né, e a gente tá entrando, tem grupos de excelência funcionando, mas acho que a gente tem aí um atraso que a gente deveria trabalhar muito fortemente pra, pra, né, recuperar. Isso, a parte das terapias, aí, Jorge, eu queria só tocar de novo na questão do diagnóstico molecular também, né, acho que a gente tem aí um esforço grande pra fazer, pra realmente democratizar esse acesso, e aí eu vou discordar um pouquinho da tua visão, eu acho que talvez seja, quando isso estiver maduro o suficiente do ponto de vista de impacto diagnóstico, prognóstico, etc, talvez seja um dos caminhos que a gente tenha pra facilitar a questão do acesso, né, através de screens, etc. É desafiador, mas eu acho que o modelo que a gente fez, né, até agora tem muitos desafios, a gente está vendo os pacientes chegando, continuam chegando com doenças muito avançadas, agora durante a pandemia certamente isso vai ser, né, está sendo muito agravado, já está claríssimo, mas a gente tem um problema estrutural aí, talvez a questão molecular com ganho de escala, ganho de custo, etc, bem coordenado, bem orquestrado, possa ajudar a gente, pelo menos no screening e depois talvez no prognóstico, talvez no acompanhamento também, né, o Gil está muito envolvido em várias iniciativas genômicas, né, a gente conversou bastante sobre isso já, me parece que tem players bem importantes no setor privado, público, etc, mas acho que a gente com uma boa coordenação, a gente pode dar uma contribuição importante nesse cenário, e aí eu acho que pode-se fazer a diferença, eu acho que realmente pode fazer a diferença. Bom, acho que eram essas coisas que eu queria comentar, né, me parece que a gente tem um cenário desafiador, mais para quem gosta de tecnologias e de desafios e de olhar um pouco para o futuro e achar que essas coisas podem ser implementadas, me parece que a gente tem boas possibilidades se a gente entrar firme, né, acho que tem que ir para fundo e entrar, eu concordo um pouco com o Gil, que a gente tem sempre cercado a coisa, mas tem tido muita dificuldade de implementar coisas que realmente façam grande diferença, né, nos últimos 20 anos a gente teve essa dificuldade. e agora a gente tem desafios grandes com possibilidade de aplicação, né, mas tem que respirar fundo e botar para funcionar, botar para rodar no sistema de saúde. Então, eu queria agradecer de novo a vocês todos pelo espaço aqui, dizer que eu aprendi um monte com a fala de todos vocês e, e, bom, e vida longa aí, eu sei que a gente consiga ter esses desdobramentos, né, cada vez maiores, estreitando aí, principalmente, do meu ponto de vista com a rede de câncer da Filtruz, acho que a gente tem um caminho muito interessante para se colocar as perguntas e tentar ajudar na solução, né, de cada uma delas. Obrigado. Obrigado, doutor Martim Bonamino. Aqui eu estou recebendo informações de que os nossos ouvintes, todo mundo que está acompanhando essa apresentação, esse nosso evento, descendo os maiores elogios por essa abordagem inovadora que a gente está trazendo hoje através desse primeiro evento do CE Fiocruz. Queria resumir aqui, pelo avançar da hora, são 25 para 5, que essas apresentações, os comentários de hoje, elas apontam que há um caminho no atual desafio da atenção oncológica no mundo, na direção da medicina personalizada, mas a pergunta que fica, eu queria estender isso aos três debatedores, cada um comentar-se a partir da sua visão, apesar de cada um deles já ter abordado alguns aspectos relativos a isso que eu vou perguntar, que é muito simples, que é o interesse central de todos nessa questão. A adoção da medicina personalizada se constitui em um processo de favorecimento do melhor acesso das pessoas às novas tecnologias, ou ela será um processo de exclusão tecnológica ainda maior do que a situação atual? Algo muito interessante, resgatando logo o primeiro comentário do doutor Carlos Gil sobre esse modelo Precision Access Model com compras no Sistema Único de Saúde, seria uma saída para esses desafios. Outra questão também sobre essa pergunta já colocada pelo doutor Martim Bonamino, se o Brasil vai ser simples consumidor dessas tecnologias, o produtor também, entrar no processo produtivo, e também com relação ao doutor Iart, voltando ainda a esse aspecto da produção ou do consumo, o doutor Martim Bonamino falou também das possibilidades, principalmente das tecnologias diagnósticas, com a biópsia líquida e com a imagem molecular, quer dizer, isso representa já uma visão de alto custo-benefício no sistema público de saúde, com relação à realidade futura, com relação ao acesso ao diagnóstico e tratamento do câncer, e, finalmente, o doutor Iriarte falou em alguns momentos sobre os custos sociais, econômicos, advindos da incorporação dessas novas tecnologias, mas seria bom, então, voltar a esses aspectos objetivamente com relação ao sistema de saúde brasileiro. Então, a pergunta central que se coloca aqui, se isso tem mais uma visão otimista de favorecimento do melhor acesso das pessoas a essas novas tecnologias, essas tecnologias emergentes, se ela está afadado, ou esse processo está afadado à exclusão tecnológica ainda maior que a situação atual, e, agora, tudo isso agravado por essa tsunami, como gosta de classificar o doutor Santini, pela pandemia da covid no sistema de saúde. Posso começar, Walter? Pode, pode, por favor. Obrigado pelos pontos, é óbvio que eu tenho meu viés, a minha área de dedicação, a questão de medicina de precisão, a resposta é sim, eu acho que ela pode favorecer acesso se feita de forma articulada, e, de fato, no Brasil, e aí pensando principalmente em termos do sistema único de saúde, isso nunca foi feito de uma forma articulada até então, o que eu chamo de forma articulada, é acesso igualitário dos pacientes que necessitam de teste molecular, a mesma tecnologia de testagem, e, óbvio, disponibilidade de drogas alvo quando for indicado. Então, eu vou citar um exemplo, na verdade, modelo inglês, e aí eu estou indo para a área de imunoterapia, até o que ele citou, o artigo que nós escrevemos juntos, que é basicamente como que aumenta acesso à imunoterapia dentro do sistema único de saúde no Brasil, e foi uma reflexão bem interessante, mas uma possibilidade que o modelo inglês, o modelo que o NICE tem feito, de restringir, por exemplo, acesso de pacientes com câncer de pulmão e imunoterapia, aqueles que têm grande chance de benefício, aí transformar isso de forma transparente. E, óbvio, uma grande discussão com a indústria farmacêutica sobre precificação desses medicamentos, e aí, de novo, entra o poder de compra do Estado e a força do Estado nesse sentido. A indústria tem aproveitado uma brecha de regulatória que o FDA criou e transformado para fins de precificação todas as raras mutações, por exemplo, em câncer de pulmão são 22, cada uma delas funciona como uma doença rara e as drogas são precificadas dessa maneira, então, esse modelo é inviável. Então, quando eu falo de articulação, eu estou falando de acesso igualitário a testes na mesma tecnologia, eu estou falando de treinamento dos médicos para entender o resultado desses testes e disponibilidade de medicamentos a um custo razoável para que seja fornecido para esses pacientes. Nesse sentido, eu acho que a medicina de precisão pode fazer diferença, sim. Muito obrigado, doutor Carlos Gil. Doutor Iriarte, algum comentário? Então, eu acho que a gente tem que agir sobre os rumos da medicina de precisão. Ela pode ser uma forma de exclusão se nós não tivermos políticas para se contrapor a essa exclusão. Eu acho que o doutor Martin Bonamino, o doutor Gil, trouxeram alternativas interessantes. Agora, na perspectiva das ciências sociais, eu tenho uma visão crítica também sobre a questão do foco no indivíduo. eu acho que a medicina de precisão tem toda uma série de pressupostos. Ela é uma visão bastante ambiciosa, é uma transformação, uma nova forma de classificar, se propõe uma nova taxonomia para as doenças, uma mudança do olhar clínico para o olhar molecular, dos caminhos moleculares das doenças, e uma mudança de subjetividade também no paciente que tem que ser mais ativo, essa ideia de que no futuro vamos ter algoritmos que possam processar, trabalhar com big data, que o indivíduo produza uma série de dados sobre si mesmo. Acho que ela vai além dessa produção. Eu vejo também como um movimento ideológico de transformação da biomedicina, da medicina. Agora, me preocupa isso de focar muito no indivíduo e o que a gente tem visto, tem pesquisadores que colocam de como os recursos para pesquisa, por exemplo, o National Institute of Health dos Estados Unidos, mais de 50% está indo para pesquisa genômica em detrimento de pesquisas em saúde pública. Então, é importante que a gente não esqueça da saúde pública, os dois têm que andar juntos. Se for um investimento só em medicina de precisão, buscando soluções tecnológicas, eu acho que nós não vamos avançar. Mas acho que é extremamente importante, acho que o Brasil não pode ficar atrás, é necessário justamente uma agenda de pesquisa, desenvolvimento de biotecnologia, mas pesquisas que consigam levar à redução de custos para o sistema de saúde. Obrigado, doutor Iriarte, doutor Martinho Bonamino, para a gente fechar, então, seus comentários. Eu acho que eu estou um pouco na linha do que o Gil levantou, me parece que depende um pouco da gente se a gente vai ter restrição de acesso ou não. Se a gente organizar direito essa rede com foco, com diligência para implementar, etc. E, Jorge, eu acho que você tem toda a razão, tendo o ponto de vista do foco do indivíduo, do foco da saúde pública, isso tem que ser orquestrado onde mais vale, onde você tem mais evidência, tem que ter um piloto onde tem mais aplicabilidade, acho que é um pouco por aí. Mas eu acho que a gente pode tornar isso uma inclusão. Estou falando medicina de precisão tanto do ponto de vista diagnóstico quanto do ponto de vista terapêutico. Se a gente pegar aqui, agora saindo um pouco da oncologia, mas pegar doenças genéticas, etc., que possam se beneficiar de terapias, elas só vão chegar se você tiver um rastramento também de identificação dos indivíduos. E aí você tem que ter isso organizado, oferecido. E, às vezes, são nichos muito pequenos que não são atrativos, digamos assim, para a iniciativa privada por si só, mas que, do ponto de vista de saúde pública, podem, no fim das contas, ao longo dos anos, ter um perfil de retorno ou de custo-efetividade bem importante. Então, me parece que a gente tem tudo para que isso leve a uma inclusão. Acho que a gente não deveria cometer o mesmo erro que a gente cometeu em outros momentos de não orquestrar isso direito. E aí eu acho que o Gil foi muito feliz em dizer que, bom, tem que fazer uma coisa de coordenação. Isso faz toda a diferença. Por iniciativas isoladas, você não... Você fica no indivíduo e não fica na saúde pública, o foco. E aí acho que a gente perde a possibilidade de incluir. Estou alinhado com vocês. Olha, muito obrigado aos três, nossos três convidados, a doutora Nina, o doutor Santini também, pelas apresentações, pelos comentários. Esses comentários, eu espero que tenha sido gravado essa nossa sessão aqui nesse evento. E eu encaminho agora para as palavras finais o fechamento desse webinário ao doutor Carlos Gadelha, coordenador do Centro Estratégico, de Estudos Estratégicos Antônio Ivo de Carvalho, da Fião Cruz. Eu, além de querer para arapenizar, só queria perguntar se meu amigo Temporão, porque não gostaria de dar... Eu falo metade do que eu iria falar e vai ser pouco, se ele não gostaria de dar uma palavra final e eu depois faço agradecimento em nome do Centro. Temporão está aqui ligado, porque ele estava com um problema de conexão. Eu acho que ele caiu. Caiu, não, então, porque estão todos aqui muito cansados, e, ao mesmo tempo, quer dizer, o evento foi, eu acho que, fantástico, eu acho que a gente ter uma diversidade aqui no evento e nas visões é muito, muito rica, e eu queria só para finalizar e realmente eu vou ser muito leve, mas eu acho que essa agenda, a agenda que a gente desenvolve, coloca no primeiro plano o acesso universal, a missão do SUS, mas a gente viu os dados aqui, aliás, a riqueza é muito grande, eu queria parabenizar cada um de vocês e os debatedores também, mas eu acho que não é a gente, é a gente colocar a tecnologia e a inovação a serviço do acesso, não confundir a diversidade, a possibilidade de fazer uma atuação mais fina, mais eficiente, menos custosa, pegando a diversidade das pessoas, mas não gerando desigualdade, diversidade e não desigualdade, eu acho, e aí eu vejo que dessa tensão, o que é natural que surge aqui, eu acho que Estado existe justamente particular, a inovação, a tecnologia, a produção para objetivos públicos, eu acho que a agenda de pesquisa, por exemplo, eu vi o Santini colocando a agenda tecnológica, é sempre uma agenda tecnológica dialogando com a agenda do acesso e da sustentabilidade, eu, na minha experiência, a idade vai passando, a gente começa a ter experiência, é dizer assim, quando a gente não enfrenta o bicho, o bicho toma conta da gente, então é a gente colocar o conhecimento, as forças da ciência e tal, a serviço da sociedade, inclusive, aí pensando já Fio Cruz, como uma variável central em todas as pesquisas, tecnologias, é como disponibilizar de modo racional para o acesso universal da população e não a gente negar, eu acho que é uma tensão delicada, mas é para isso que o Estado existe e é para isso que a Fio Cruz existe, de ajudar e incorporar esse tema das doenças crônicas, incorporar o tema do câncer de modo importante e ser uma estaca de política pública de Estado e não de governo apenas, então acho que é um pouco, e também queria dar alguns destaques corajosos desse trabalho, tem várias coragens aqui nesse trabalho, desde de avaliação das tecnologias, chegar a nove tecnologias, depois toda a parte da Nina que eu fiquei preocupado com o que eu vi, eu já tinha ouvido falar, mas de como a situação no contexto do Covid está dramática do tratamento do câncer, mas também a coisa, eu acho que assim, a gente ouvir os médicos é fundamental, eu acho que é muito, foi muito importante, nem que seja para a gente abrir um diálogo, mas abrir diálogo tem que abrir o diálogo, eu acho que, eu achei bem interessante, eu acho que aí também no que foi falado por vários, pelos debatedores, um pouquinho citar, abrir o diálogo não significa a gente concordar com tudo, significa inclusive a gente colocar diversidade na mesa, mas eu acho que também é uma outra coisa a superar que está na agenda, acho que o Temporão me ensina muito isso, ele está lá na Academia Nacional de Medicina, é a gente fazer esse diálogo e chamar os médicos para o diálogo, além de toda, de toda, os clínicos, os médicos, além de toda a comunidade da saúde pública e da saúde coletiva, acho que articular esses mundos é muito importante, mas, visando construir uma visão pública, uma visão de Estado, e aonde a gente coloca sem voluntarismo a pauta dos incentivos de Estado para a pauta e os incentivos de Estado para estimular a tecnologia que o país precisa, e isso acaba gerando emprego, renda, possibilidades para startups, para empresas de base tecnológica, ou seja, mas é, eu costumo dizer, eu não posso pedir que a empresa seja Estado, mas eu posso pedir que o Estado seja Estado e no Estado, no contexto que a gente está, tem que haver um diálogo com o setor produtivo e com a ciência e com a academia, né? Eu acho que esse é um belo desafio aqui que a gente tem, sempre pensando na tecnologia, não como um fetiche, mas como um meio para a gente conseguir aumentar o bem-estar e a qualidade de vida da nossa população, né? Essa é a agenda do Centro de Estudos Estratégicos, né? Eu costumo dizer, nós temos que voltar a ter diversidade no debate sem ter inimigos no debate, a gente tem que voltar a poder trocar ideias, eu ando adorando mudar de ideia, ando adorando mudar de ideia, né? Aprender, né? E eu acho que essa mesa aqui, eu vi várias ideias, eu vi várias visões, já estou refletindo sobre, né? Cuidados que a gente tem que ter, mas eu acho que esse espaço de liberdade e de construção, de consensos mínimos para a gente atuar em prol da sociedade, aquelas pessoas de bem, é um desafio muito grande que a gente tem, né? Eu queria muito agradecer, dizer que a presidente Nisa Trindade esteve aqui, não apenas, logicamente tem, por isso que eu falei, nós todos temos um respeito imenso por todos vocês, o Temporão, o Santini, todos que estão aqui presentes, eu teria que citar o nome de todos, vou até a Nino, o Carlos, o Jorge, o Martim, e todas as equipes potentes que estão aqui envolvidos, além de todo o pessoal de apoio que viapelizou esse evento, mas ela também veio aqui pela relevância do tema e que permite uma, é uma quebra de paradigma para a própria tradição da Fiocruz, no alargamento de sua agenda e ao mesmo tempo para respeitar a sua origem e o seu DNA, que é o comprometimento com o acesso universal, com a saúde pública e com a ciência e a tecnologia ao mesmo tempo, né? Gente, então todos já avançamos muito, não vou cansar mais, só quero passar aqui um enorme parabéns pela qualidade do trabalho e um agradecimento a todos que puderam participar. O Centro de Estudos Estratégicos, Antônio Ivo de Carvalho, nessa nova fase, do meu ponto de vista, começou muito bem. Muito obrigado a todos e boa noite, quase, né? Boa tarde, boa noite. Obrigado. 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 Foi um bom. Obrigado. Parabéns, pessoal. Ótimo evento. É logo. Obrigado. Eu agradeço também a todos. Foi ótimo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.